Perfeito. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas, seja muito bem-vindo. Dani, só um instantinho, que o microfone da Cris não está ativado, acho que tem que ser alguém... Agora tá. Agora acho que liberaram. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Começando de novo, tudo bem? Bora lá. Boa noite a todos e todas. Seja muito bem-vindo à nossa Jornada Jungiana Ansiedade do Afeto ao Sentimento. Hoje é o dia 6 de junho, a gente está no último dia da nossa maratona, que começou dia 3, segunda-feira. E nesse mundo cada vez mais acelerado e repleto de pressões, a ansiedade se torna um fantasma cada vez mais presente em nossas vidas. Mas como lidar com essa inquietação profunda que nos consome? A resposta pode estar nessa abordagem inovadora desenvolvida no início do século XX por Carl Gustav Jung. Nesse evento, organizado pelo Instituto Olhos da Alma-San e seus parceiros, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos meandros da ansiedade, sob a ótica da psicologia analítica. Mais do que um mero transtorno psicológico, a ansiedade, segundo Jung, é um desequilíbrio que permeia todo o nosso ser, um reflexo de conflitos internos e da sombra que reside no nosso inconsciente. Profissionais da área da saúde mental encontrarão neste evento uma oportunidade única para aprimorar suas habilidades e conhecimento no manejo da ansiedade. Através de palestras e debates, aprofundaremos no tema, explorando ferramentas eficazes para auxiliar seus pacientes em sua jornada de autoconhecimento e cura. Mais do que um evento, um convite à transformação. Junte-se a nós nessa jornada transformadora, descubra como a psicologia junguiana pode oferecer um novo olhar sobre a ansiedade, abrindo portas para o autoconhecimento, o crescimento pessoal e conquista de uma vida mais plena e autêntica. Para começar aqui a nossa jornada, eu queria agradecer o pessoal do apoio, que está sendo a Sil e a Ju hoje, a Liana, a Magda, que estão aí também ajudando, vão apresentar junto comigo, e também os nossos parceiros, que é a Clínica Social Jung Brasil, os Jungianos de Brasília, Clínica Social de São Paulo, Clínica Social do Rio de Janeiro, Clínica Social de Petrópolis, Clínica Social do Paraná, Clínica Social do Sul de Goiás, Clínica Social da Bahia, Clínica Social do Brasil, grupos dos supervisores da Clínica Social Jung Brasil, o CVV, Sindicato do Ministério Público Federal, Sindicato dos Professores de Brasília, Associação dos Servidores do Ibama, Sindicato dos Notários e Registradores de Goiás, Instituto ONG Or Ávron de São Paulo, ONG Guardiã no Ser de Pirinópolis, Instituto Humanos Sem Fronteiras em prol da sustentabilidade e para o bem viver, LAR, Lugar de Afeto e Respeito, Secretaria Municipal de Goiânia, Gerência de Saúde Mental de Goiânia, Faculdade Serra da Mesa, UFG Grupo de Estudos e Pesquisa de Psicologia Analítica, Universidade Federal do Paraná, a UNB da Azul Corretes, Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, a USP, Escritório de Saúde Mental, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Mauro Rubem, Diretoria de Assuntos Especiais, doutora Cristina Lopes Afonso, a Diretoria de Cultura, Desporto e Lazer, professora Ana Rita, Instituto Jungiano de Brasília, Associação Jungiana do Brasil, editora Vozes, inclusive a editora Vozes forneceu alguns livros que estão sendo sorteados, já foram sorteados e hoje também teremos sorteios, e também ao IPS de Natal. Hoje é dia 6, a gente vai começar com a Cristiane Barcelos, ela vai falar sobre educação física e ansiedade, proposta para novos tempos. A Cris, ela vai falar sobre licenciatura em educação física, desculpa, volta. A Cris, ela é formada, ela tem licenciatura em educação física, fisioterapia, especialista em prescrição de treinamento físico para grupos especiais e doenças crônicas. Ela é abordagem de treinamento essencial, saúde e longevidade, cursando biomecânica funcional, e tem o Instagram dela aqui também, que é Cris Barcelos Personal. Desculpa, a Cris tem o tema educação física e ansiedade, proposta para novos tempos. Cris, seja muito bem-vinda, a fala é toda sua, você tem 25 minutos para apresentar, faltando 5 minutos, ou eu, ou a Liane, ou a Magda, vai te dar, vai sinalizar o tempo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Tá jóia, boa noite, boa noite a todos. Eu quero agradecer, antes de eu começar, você quer que eu compartilhe a tela por aqui, pela minha, porque a sua está com a metade aí? O slide não está inteiro na tela, como é que está saindo para vocês? E, cara, aí, põe em apresentação de slides. Ah, é, não tinha que ver, mas de onde eu coloco a apresentação de slides? Está apresentando. Não, não, mas coloca naquele copinho lá embaixo que vai ampliar a tela. Isso, mais para a sua direita, direita, mais direita, mais a direita, mais a direita, direita, mais um pouquinho. Opa, a esquerda, a esquerda, mais um pouquinho para baixo, um pouquinho mais para baixo. Isso, perfeito. Não, não foi. Tem que ir em cima do ícone. Se quiser, eu posso compartilhar pela minha também. Então, tudo bem. É só autorizar a Cris, ela faz por lá, porque aí ela vai passando também. É. É mais fácil. Então, enquanto vocês vão me passando aí a autonomia, eu vou agradecer, né, dar uma boa noite a todos. Agradecer a Eliane pela oportunidade de estar aqui, né, e agradecer a todos, que eu estou achando o congresso, as palestras que eu pude participar, muito, assim, vão contribuir muito aí na minha formação. E agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. Deixa eu colocar aqui. Já autorizou aqui, Cris. Tá. Estou abrindo aqui. Estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá. Então, vamos lá. O tema é atividade física e ansiedade proposta para novos tempos. Então, como todos os colegas já apresentaram aí um pouquinho sobre a ansiedade, né, eu vou pegar desse trabalho aqui, é a explicação dela de ansiedade, que é uma sensação de desconforto, nervosismo, né, e pode ter uma preocupação sobre um evento de resultados incertos. Esses sintomas, eles podem estar ou não acompanhados por sinais fisiológicos, e isso pode se apresentar de uma maneira benéfica ou patológica, dependendo da circunstância. Se esses episódios vierem constantes, né, a gente apresenta no nosso corpo sinais e sintomas. A ansiedade, ela pode ser uma coisa benéfica quando a gente vai fazer uma comemoração, passar, assim, um momento igual. Eu tô aqui ansiosa para apresentar as minhas experiências aí com vocês. Agora, isso pode se tornar patológico, desde que vá desencadear sintomas que eu vou apresentar aqui, e isso me impedisse aí no caso de realizar a minha tarefa, né. Então, os sintomas psicológicos, eles se apresentam como preocupação acessível e ansiosa, irritabilidade, estado de alerta, vigilância, tensão, um sono não restaurador causando uma insônia, e distúrbios gastrointestinais. A gente também tem os fatores, os sintomas físicos, né, que os sistemas que mais sofrem com a ansiedade crônica, ele é não só crônica, né, mas os sistemas que mais sofrem são o sistema muscular, o cardiovascular e o sistema pulmonar, né, onde a gente encontra alterações na frequência cardíaca de repouso e na pressão arterial no sistema cardiovascular, e alterações na frequência ventilatória e volume corrente no repouso. O que que é isso? Quando a gente tá com uma ansiedade excessiva, a pessoa fica com aquela respiração ofegante, e isso aí é o que a gente fala, que a frequência ventilatória, tá, não tá na medida padrão, né. Aumenta também a taxa de sudorese, a tensão muscular, podendo ter náuseas ou não, alteração intestinal, sensação de fraqueza e fadiga. E como que esses sinais e sintomas aí, como que esses sintomas da ansiedade, eles vão danificar o nosso cérebro a longo prazo? A gente tem aqui nessa figura quatro fatores que influenciam na questão da ansiedade, né, a questão genética, por quê? Por algum distúrbio genético, a pessoa tendo esse gene ativado, ela vai estar ativando comportamentos, comportamentos ansiosos, e isso vai trazer alterações fisiológicas, né, que vai influenciar na mentalidade dela, em como ela se comporta diante do... como que ela entende o seu corpo, né, diante do mundo, e isso vai estar influenciado também pelo ambiente que ela vive e de passagens, de vivências passadas, podendo alterar esse estado aí de ansiedade. Então, assim, por exemplo, hoje em dia, né, com essa exacerbação aí de uso de telefone celular e internet, a gente vive no mundo da comparação, né? Então, as pessoas, eu vou até falar da minha área, né, as pessoas, elas querem o quê? O aqui e o agora, o tempo inteiro, e elas não têm, elas não conseguem esperar, né, elas querem tudo para ontem e elas vivem no futuro, só que elas não fazem o que precisa ser feito para controlar o resultado que elas querem. E aí, isso acaba gerando o quê? Uma frustração, né, acaba gerando um sentimento de culpa e isso aumenta a ansiedade da pessoa. Por quê? Porque eu coloquei a figurinha do cérebro aqui, por quê? Todas as informações que a gente tem através dos sentidos, né, da visão, da audição, Então, o nosso corpo, ele capta isso, né, e aqui dentro do hipocampo, da amígdala, do hipotálamo, os nossos, as nossas sinapses, elas vão ser alteradas aí. Então, o que que vai acontecer? Elas vão sofrer, esses sinais e sintomas da ansiedade exacerbados, elas vão afetar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E lá dentro do cérebro, eu coloquei essa figurinha aqui, por quê? Porque, conforme esses estímulos são absorvidos pelos nossos sentidos, os neurotransmissores, eles vão sendo liberados, né, na fenda sináptica. E eles podem ser os excitatórios ou os inibitórios. No caso da ansiedade, a gente vai ter mais estímulos excitatórios. E isso aí vai causar uma descompensação na parte cerebral. E aí, como que o exercício vai atuar reduzindo esses sinais e sintomas? Quando a gente tá em exercício, né, o que que vai acontecer? A gente vai aumentar também, só que de uma maneira benéfica, a gente vai aumentar a liberação da endorfina. Toda vez que o nosso corpo sofre um estresse, então, o exercício é visto também como um estresse, mas um estresse benéfico, essa endorfina, ela é acionada no nosso cérebro e ela leva pro nosso corpo, ela vai atuar regulando o humor. Como? Causando um estado de analgesia, de sedação. O exercício, ele também, o que que vai acontecer? Com essa questão da ansiedade aumentada, a nossa temperatura corporal, durante o treinamento, ela aumenta. E com esse aumento da nossa temperatura, o que que vai acontecer? A gente vai aumentar a vasodilatação periférica, né, e isso vai causar no nosso corpo um relaxamento muscular. E também, a gente vai ter uma interferência na função das mitocôndrias, porque do mesmo jeito que a gente tem mitocôndria no músculo, a gente tem mitocôndria no cérebro. E essas mitocôndrias, com aumento de fluxo sanguíneo, o que que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade da transmissão sináptica e vai aumentar o fluxo de sangue pra elas. Então, a gente vai ter o quê? Maior aumento de sangue, melhora da biogênese mitocondrial, que o que que é essa biogênese? É a hipertrofia e a hiperplasia dessas células. Então, o exercício, ele vai estar beneficiando essa velocidade de transmissão sináptica, e por isso que o exercício, ele tem uma resposta boa pra pessoas que têm problemas, assim, quando a pessoa tem um câncer, na questão da ansiedade, né, a pessoa tem um problema de memória no Alzheimer, porque ele facilita essa biogênese mitocondrial. Também vai influenciar o exercício na via AKT-MTOR, porque vai fortalecer os neurônios cerebrais na questão da saúde emocional, porque tá aumentando o fluxo, então, aumenta a ativação, e isso melhora o aprendizado, a cognição, então, a pessoa fortalece a parte emocional dela, né. Então, o exercício também, ele vai atuar na liberação dos neurotransmissores, né, e vai fazer um controle. Enquanto tem muito estímulo excitatório, o corpo, quando tá em movimento, ele vai começar a estimular também os neurotransmissores inibitórios pra fazer uma compensação e causar um equilíbrio pra esses sinais de ansiedade reduzirem. Por isso que, assim, a gente observa, eu vou mostrar pra vocês, que em apenas 30 dias, a pessoa realizando exercício aeróbio, ela consegue ter uma redução melhor dos sinais e sintomas de ansiedade. Muito mais do que a pessoa que precisa treinar pra melhorar o condicionamento cardiovascular, pra ter uma resposta na hipertrofia muscular, pra ter uma resposta na melhora da diabetes. Então, assim, a parte da redução de sinais e sintomas de ansiedade com o treinamento, ela é muito, a resposta é muito mais curta do que quando a gente fala em outros fatores. Sem, e a gente também não pode esquecer, que quando a pessoa desenvolve a ansiedade, ela já tem outros fatores genéticos, outras comorbidades associadas, né, porque é uma coisa, é uma, é um ciclo, né, a pessoa, ela desencadeia uma resposta estressora, aumenta a ansiedade, aí ela vai querer o quê? Aumenta a quantidade de sinapses, ela vai querer, ela fica nervosa, irritada, e ela acaba querendo descontar em quê? Na comida. E por que que ela vai, às vezes, descontar na comida? Por quê? Ou na comida, ou no cigarro, ou no álcool. Porque essas outras vias de escape, vamos colocar assim, elas vão ter, elas vão, quando a gente vai lá e come algum alimento, ele vai ser, tipo, rico em carboidrato e gordura. E quando a gente está se ingerindo esse alimento, os neurotransmissores, eles que vão ser liberados, eles vão compensar e regular essa sensação de estresse. E depois, e com isso vai desencadeando aí a longo prazo, se não for tratada essa questão da ansiedade, as doenças crônicas. Então, agora eu falei do neurotransmissor, a gente vai também mexer com essa parte do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Por quê? Quando a gente está treinando, a ansiedade estimula a hiperatividade desse eixo. Quando a gente treina, a gente aumenta o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele inibe a resposta à ação à insulina. E com isso, reduz o estresse. Reduzindo o estresse, melhora a questão dos sinais de ansiedade. E a ansiedade, ela também é uma resposta inflamatória. E o exercício, ele cria respostas anti-inflamatórias. E a nutrição, eu coloquei a nutrição por quê? O que a gente come, Às vezes, se a gente tiver com uma deficiência nutricional, a gente vai dificultar a produção e a ação dos nossos neurotransmissores aí no corpo. Então, eu trago aqui também dados da Vigitel, que é o último aí, de 2006 a 2023, que ele tem um plano de ação estratégica para o enfrentamento de doenças crônicas. Então, ele pretende, aí, até 2030, aumentar a prática de atividade física no lazer em até 30%. Então, isso, ele tem 17 objetivos, e esse de boa saúde e bem-estar, ele é o terceiro deles. E ele vem o quê? Ele propõe uma redução de um terço da mortalidade prematura, por doenças crônicas não transmissíveis, e ele tem como objetivo promover a saúde mental e o bem-estar, e através da prática de atividade física. E isso é um fator importante na promoção de saúde e bem-estar promovendo a prevenção de doenças. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um estudo que, durante a pandemia do COVID-19, eles colocaram, eles fizeram por questionário, o questionário online, com 1.154 pessoas, tá? E aqui, nesses gráficos, a gente tem o número de pessoas inativas, aí a gente tem ansiedade, estresse e depressão, então, eu vou focar aqui na ansiedade e no estresse, e dos ativos. Então, as pessoas que pararam de fazer atividade física, e as pessoas que fizeram atividade física, porque, dentro desses 1.154, muitas pessoas aderiram ao exercício, e outras pessoas pararam de fazer exercício. Então, a gente observa que as pessoas que continuaram, na pandemia, fazendo exercício dentro de casa, elas conseguiram reduzir em 32% a ansiedade, enquanto os que pararam, os que ficaram inativos, eles ficaram em 49%. O estresse, eles ficaram aqui em 51%, os inativos, enquanto que os ativos, reduziu para 39%. E a depressão, né, aumentou bastante, que os inativos, 65%, mas reduziu para 43%. Agora eu apresento aqui para vocês um outro estudo de 2015, onde eles pegam o medicamento, o exercício associado a medicamento, e uma estratégia para aumentar a adesão. Essa estratégia era feita por grupo, tá? Então, como eu tenho um resultado de grupo, que eu vou mostrar lá para vocês, de minha supervisão. Eles pegaram 26 pessoas, né? Então, eles colocaram aqui, em quatro meses, quem está em azul, fizeram um exercício, e aí eles usaram os questionários lá, o questionário de ansiedade, né, de BAKE, o DAS, que vai, que vê a quantidade de estresse e ansiedade. Então, eu vou colocar aqui, mostrar aqui, tá vendo? A depressão, a ansiedade, o estresse, reduziu em até 50%. Então, assim, uma coisa bem bacana, é claro que eu não vou falar, falar da questão que não é para ter medicamento, que quando a gente trata de pessoas com depressão, às vezes, às vezes, não, o medicamento, ele precisa estar em conjunto. Aí, em 99, como teve aquele estudo, eles fizeram, eles pegaram o mesmo, porque lá o exercício era o aeróbio, tá? Eles pegaram um grupo maior, colocaram também com exercício aeróbio, só que eles fizeram o quê? Eles pegaram e botaram só o exercício sozinho, colocaram o medicamento, o exercício, e o exercício junto com o medicamento. E o que que eles perceberam aqui? As pessoas que fizeram o exercício, o exercício em azulzinho, eles aumentaram a satisfação com a vida em 40,8%, enquanto o grupo controle ficou em 20%. E quem fez a combinação, lembrando que a gente tem aqui depressão, fizeram uns 55%. Então, assim, uma resposta bem significativa, né, para pessoas que não têm condições, porque existem pessoas que não têm condições, de comprar o medicamento, certo? Então, elas podem o quê? Fazer a caminhada, porque quando a gente coloca um exercício de caminhada, não é um exercício extenuante, é apenas pegar e caminhar, 45 minutos, né? Que no caso foi aqui, esse exercício de 45 minutos. Agora, aqui a gente tem um estudo bem recente, que foi feito com idosos, é uma comparação, foram, foi um grupo de 699 idosos, de 65 a 69 anos, eles tinham escolaridade, tá? E eles, eles compararam o quê? É, o grupo, 84% desse grupo, era praticante de atividade física, eles corriam. O restante, eles apenas observavam, eles não eram ativos. E o que que essa pesquisa constatou? Que, ah, outra coisa, eles fizeram, foram respondidos, foram todas respostas por questionários, né? Eles constataram que a ansiedade, que o nível de ansiedade, em praticante de atividade física, 26 se apresentaram sem ansiedade, 35% leve, 21% moderado, 18% grave. Então, eles perceberam que os sintomas, para pessoas que praticam atividade física, eles são menos agravados do que os que não praticam. E a eficácia desse estudo foi de 98%. Lembrando que, nesse estudo, todos eram, eles tinham escolaridade, para poder responder aos questionários. Também moravam com suas famílias, pouquíssimos moravam com, sozinhos, né? E os sintomas de ansiedade, mais comum deles, eram os emocionais. Eles tinham medo, insegurança, né? E os que menos apresentaram manifestações físicas de ansiedade, foram a palpitação e sufocamento. Agora, eu vou trazer para vocês aqui, um estudo meu. E eu estou deixando aqui na tela, isso é uma aluna minha, que ela, há um ano atrás, ela começou a praticar exercício. E aqui é o quê? O atendimento multidisciplinar, ele se faz importante. Por quê? Ela fazia tratamento psiquiátrico, só que ela não tinha falado comigo ainda disso. E ela falou apenas para mim assim, Cris, eu preciso voltar a treinar. Tá, eu preciso voltar a treinar. Qual é o seu objetivo principal? Aí, ela falou, eu preciso ter vontade de ir para a academia. Eu preciso ter vontade de me exercitar, de entrar numa academia. E aí, eu falei, então, a gente vai esquecer tudo que se diz a emagrecimento. Ela precisava emagrecer? Sim, é o que eu falei. Quem está com depressão ou ansiedade, a pessoa não consegue sair desse quadro e a médica dela pontuou para que ela procurasse o exercício físico. E quando o exercício não é orientado, ela começou a correr, 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 correr e ela não tinha dose de exercício. E o que acontecia? Cada vez mais, aquilo se colocava contra ela. Isso ela até me relatou agora, essa semana que eu falei com ela que eu iria apresentar para vocês aqui. E ela falou, então, era isso que acontecia comigo. Eu corria demais, eu achava que eu estava fazendo e eu tomei aversão a tudo. E ela não queria mais saber de nada. Então, depois de seis meses, ela começou o treinamento personalizado comigo. E depois de seis meses, eu fiz um treinamento em grupo, que era um programa Fit 40+, que eu faço aulas pela internet também. E aí, chamei ela para participar e onde tinha o auxílio de uma nutricionista. Então, como vocês veem aí, ela teve o resultado, né? Ela voltou a correr por vontade própria. Ela estava até na esteira, depois que ela digitou isso. e ela coloca lá, né? Gratidão à médica, a mim, à nutricionista. Por quê? É um conjunto. Não é... A pessoa, muitas vezes, ela pensa que é fácil, mas não é fácil. A gente precisa estar num meio inserido para que a gente possa ter resultados. E o grupo, a estratégia em grupo é melhor, por quê? Apesar dela treinar comigo sozinha, no final de novembro do ano passado, foi esse resultado, ela me relatou isso. Quando ela estava em grupo, é que ela teve... Então, ela começou em junho. Então, ela foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em novembro, né? Em seis meses, ela falou, né? Cris, no final dos cinco, que ela começou a voltar a correr. E no sexto, ela relatou essa melhora aí. E agora, eu apresento aqui também a vocês esse meu treinamento online, que ele está ativo agora, que eu criei aí, baseado até nessa mãe. Essas aulas em grupo, Powers and Flex, que são o quê? As pessoas, elas querem o aqui e o agora. E elas querem emagrecer e elas não conseguem perceber que elas estão ansiosas. Então, o que que elas querem? O emagrecimento. Só que, se elas não conseguem dormir, como é que elas conseguem emagrecer? Como é que elas conseguem reduzir o sintoma de ansiedade? Como é que elas conseguem viver o aqui e o agora? Então, baseado nisso, eu criei esse programa e aí, nossas aulas, elas fazem o quê? A gente dá... Eu ensino elas as estratégias que eu aprendi comigo com o meu professor lá. Eu faço aula de Mindfulness, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Eu fiz um programa de oito semanas e agora a gente faz de 15 em 15 dias. Desculpa. E aí, ele vai trabalhando com a gente. O que eu aprendi lá, eu venho trabalhando com as meninas aqui. A respiração, a calma, para que elas possam desenvolver aí a longo prazo melhoras nessa questão da ansiedade e ter os resultados lá na frente para que isso não vire uma depressão. Então, diante desses estudos aí, a gente observa, né, que a eficácia do exercício, ela é uma ferramenta importante para redução de sintomas de ansiedade. e quando ele é associado a casos severos, né, como a depressão, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar e medicamentosa, né, já que o exercício, ele atua como um potencializador do medicamento para melhora de sinais e sintomas. Então, assim, não se trata de qual modalidade, né, não existe aqui qual exercício é o melhor. A questão é de qual estratégia que a gente vai usar para a pessoa que está desencadeando esses sintomas, o que que ela vai usar? Ah, a gente tem que ter um olhar acolhedor, ah, você quer fazer uma natuação, é uma, é um, é uma aula de dança, é um, uma saída para caminhar com os amigos no final de semana, então, a gente tem que ter esse olhar para o indivíduo para a gente poder inserir ele nesse contexto e reduzir os problemas que, assim, medicamento, tomar medicamento também causa outros problemas, né, então, é, eu deixo aqui a minha, a minha contribuição falando que a gente tem que ter esse olhar, né, de como e qual vai ser a estratégia utilizada para com essas pessoas para que elas possam reduzir aí os problemas de, que possam ser agravados com a ansiedade. Cris, cinco minutos. Agradeço a todas. Bem da hora. Agradeço a todas e é isso. Muito obrigada a você, tá, excelente palestra, muito obrigada, é, obrigada. Pare de compartilhar, né, parei. Sim, sim. Obrigada, gente. Obrigada a você. Dando continuidade aqui. Bom, vou lá. agora, a gente vai dar continuidade, eu vou apresentar Fabiana de Carvalho, a Fabi, ela é graduada em psicologia e administração de empresas, possui especialização em auditoria e compliance e em administração estratégica e qualidade. Extensão em psicologia clínica com base analítica, pós-graduada em saúde mental do adulto e do idoso. Atualmente, trabalha como psicóloga clínica e economiária. É, colaboradora do Instituto Olhos da Maçã, escritora, escritora colaboradora do livro eletrônico Afetos em Quarentena, coletânea, escrita curativa em tempos de pandemia. A Fabiana, ela vai falar sobre ansiedade e as relações no ambiente de trabalho. Fabi, seja muito bem-vinda, você tem 25 minutos, faltando 5 minutos eu te aviso, tá bom? Muito obrigada a você, Dani, pelo convite. Boa noite a todos, quero agradecer a oportunidade e dizer que é uma honra para mim estar participando desse evento. eu acho que não está me dado acesso para fazer a apresentação. Meninas, Ju... Ah, sim, Fabi, pode colocar para apresentar. Agora sim. Está aparecendo para vocês? Está sim, está sim. Certo. então nós vamos falar sobre ansiedade e as relações no ambiente de trabalho. Eu começo trazendo alguns dados de estatísticas e até mesmo porque fazendo a pesquisa para essa apresentação, eu percebi que tem pouquíssimos estudos científicos acerca da ansiedade acerca da ansiedade relacionada aos trabalhadores. Nós temos mais estatísticas do que artigos e estudos, né? Então, aqui, primeiro, é um artigo da... é uma reportagem, né, da CNN Brasil, fala que cerca de 15% dos trabalhadores no mundo possuem transtornos mentais. esses são dados da Organização Mundial de Saúde de um relatório de junho de 2022. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, custando a economia global quase um trilhão de dólares. E, segundo o Fórum Econômico Mundial, a saúde mental gera um custo global de cerca de 6,6 trilhões de dólares, considerando despesas médicas, perdas por absenteísmo e aposentadorias precoces. Especificamente no Brasil, representa quase 5% do PIB. A reflexão que eu faço acerca desses dados, é do quanto nós precisamos melhorar ainda enquanto acesso à saúde mental no país, investimentos, né? Então, nós tivemos essa semana várias palestras maravilhosas de pessoas muito capacitadas que relataram que no SUS ainda é muito precário o atendimento, né? Acerca da saúde mental. Então, os investimentos na saúde mental ainda são pouco. e a gente precisa de políticas mais atuantes, porque é uma perda de muito dinheiro, é um investimento no que já foi ocorrido. Então, não temos projetos e planos acerca de investimentos de prevenção, de prevenção ao risco, né? dos prejuízos decorrente dos transtornos da saúde mental do trabalhador. Em 2023, ocorreu um aumento de 38% nos afastamentos do trabalho provocados por questões como ansiedade e depressão. Foram registrados 2.288.865 benefícios por incapacidade relacionados a transtornos mentais. Um número significativamente maior do que os de 209.124 de 2022. Mas, olhando para os dados de 2008, há 15 anos atrás, uma janela de 15 anos, registrou 83 mil afastamentos por problema de saúde mental. Então, o número de trabalhadores afetados mais que triplicou. Um dado que a gente precisa também considerar é a questão da pandemia, né? Que passamos depois dessa, durante essa época aqui, dessa janela de 15 anos. Algumas pesquisas, como a pesquisa desse estudo ADP, relata que, constata que 67% dos trabalhadores no Brasil, sentem que seu trabalho é influenciado pelo estresse. 31% reportam impactos diretos na sua saúde mental. Essas condições exacerbadas por fatores como assédio psicológico, ameaça constante de desemprego, jornadas de trabalho inflexíveis e suporte inadequado. Ocorre que, na realidade, esses impactos, eu acredito que são números muito maiores, porque ainda acontece muito preconceito, muito desconhecimento acerca da saúde mental e os trabalhadores, por muitas vezes, não relatam seus afastamentos por SIDs de saúde mental. Muitas vezes, eles entram de licenças e afastamentos com algum outro SID para não se sentirem depois perseguidos ou rotulados como pessoas que tiveram problemas de saúde mental e que depois podem ser considerados incapazes ou menos capazes para uma carreira profissional. Então, falando um pouco aqui da... Rabi, desculpa, mas está no primeiro slide ainda. Mesmo? Sério? Deixa eu começar. Agora sim, cerca de 15% dos trabalhadores está aparecendo aqui. Tá? Tenta ir clicando em cima do slide, na barra lateral, que deve funcionar. Às vezes, acontece isso no Zoom também. Não, né? Não, se você passar no mouse, não. Vai clicando em cima do slide que passa. Tá, eu vou deixar assim, então. Não sei se é com a tela total, pode ser? Pode? Pode ser. Tá bom. Desculpa, só... Às vezes, pondo em modo de revista, né? Nessa coisa de revista, aí sim, passa melhor do que isso. Aí ele vai passando. Tá bom? Ok, vamos tentar assim, então. Então, aqui foi o que eu falei, né? Acerca da reportagem, né? Dos... Do relatório da OMS e dos prejuízos financeiros na economia global, do impacto desses dias de trabalho perdidos, dos trabalhadores, né? Aqui são dados de benefícios e de... problemas e afastamentos, questões como ansiedade e depressão, que eu falei, que teve um aumento de 38% de 2022 para 2023 e uma janela de 15 anos, mais que triplicou. Agora tá passando? Agora tá. Sim. Aqui são os dados da pesquisa, né? Alguns institutos, assim como esse EPI, que fala que 67% dos trabalhadores no Brasil sentem que seu trabalho é influenciado pelo estresse e 31% reportam impactos diretos na saúde mental. O meu comentário acerca dessas pesquisas é que pode ser que não sejam números verídicos, que pode ser que os impactos, né? esse número aqui, sejam muito maiores, porque ainda há o receio dos trabalhadores de apresentarem atestados e afastamentos possíveis de questões de saúde mental. Infelizmente, ainda tem muita retaliação, muita rotulação de empregadores e colegas de trabalho nessas situações. aqui a gente vai falar um pouquinho da psicologia, né? Como que essa relação do indivíduo ali no ambiente de trabalho. Então, a atividade do sujeito em situação de trabalho é um processo permanente de regulação que visa responder adequadamente aos objetivos da tarefa. as múltiplas determinações do contexto de trabalho e a avaliação que o sujeito faz de seu estado interno. E o prazer e sofrimento é uma vivência subjetiva do próprio trabalhador compartilhada coletivamente e influenciada pela atividade do trabalho. Nessa perspectiva analítica, todo trabalho veicula implicitamente um custo humano que se expressa sob a forma de carga de trabalho e as vivências de prazer e sofrimento têm como dos resultantes o confronto do sujeito com essa carga que, por conseguinte, impacta no seu bem-estar psíquico. aqui na imagem a gente vê uma plantinha sobrevivendo aqui no meio de um asfalto, né? Então, é uma, assim, eu achei bem simbólico para associar com essa regulação que o trabalhador tem que fazer o tempo inteiro. Então, o equilíbrio é quando ele consegue regular os aspectos objetivos do seu trabalho com os aspectos subjetivos. Então, quando está regulado, ele responde bem, né, as suas cobranças, entrega bons resultados, consegue fazer o seu trabalho com proatividade, com ânimo, né? e ele consegue se relacionar bem com o ambiente de trabalho. No aspecto subjetivo, ele não se deixa influenciar muito pelos aspectos negativos do ambiente de trabalho, ele não se sente muito pressionado e, além de tudo, aquela atividade de trabalho dele tem a ver com a sua individuação, ele se identifica com o trabalho que ele faz. Quando ele não se identifica, quando não tem essa identificação, o trabalho que ele executa não tem a ver com a sua, com seus anseios de alma, não tem a ver com seus objetivos de vida, pode ocorrer esse sofrimento e aí desregula, desequilibra, impacta, ocasionando mal-estar psíquico, assim como ansiedade, ou depressão ou outros transtornos. Então, ele fala que na teoria analítica, fala que todo trabalho requer um custo humano. E aí, como que você vai vivenciar essa relação prazer e sofrimento, confrontando lá com o seu self, seus anseios, como que você vai administrar esse equilíbrio pra ficar sempre regulado. O trabalho contém vários elementos que influenciam a formação da autoimagem do trabalhador, que, por sua vez, é razão para o sofrimento. Pesquisas revelam que situações de medo e de tédio são responsáveis pela emergência do sofrimento, que se refletem em sintomas como a ansiedade e a insatisfação. Então, cobranças como medo de ser demitido, pressão por sempre ter metas mais altas, concorrência com outros colegas de trabalho, o tédio da repetição, você está em um trabalho que não se satisfaz mais, pode ser que você já foi muito feliz naquela profissão, mas hoje, em outro momento da sua vida, aquela não é mais uma profissão que te dá prazer, que te dá alegria, o indivíduo vai tendo ali uma situação de embotamento, de tristeza, e vai causando sintomas, como todos os sintomas característicos, né, de depressão e de ansiedade. Apontam ainda para a relação entre esses sintomas e a incoerência entre o conteúdo da tarefa e as aspirações do trabalhador. Então, quando o trabalhador reflexo sobre aquilo, será que realmente as tarefas que eu executo tem a ver com as minhas aspirações de vida? Tem a ver com o que eu realmente quero para a minha existência? Quero para a minha dignidade? Ou eu apenas sou um executor aqui de tarefas? Isso é coerente com a minha satisfação de viver? Então, quando o indivíduo não consegue se ver realizado na execução do seu trabalho, provavelmente ele vai ter um desequilíbrio, né, na sua saúde mental. Ocorre também a desestruturação das relações psicoafetivas com os colegas, despersonalização com relação ao produto. Então, pensa uma pessoa que é totalmente artística trabalhando com vamos dizer, fazendo serviço burocrático. burocrático. É, fazendo uma um serviço burocrático, assim, digitando, copiando alguma coisa, que não precisa de criatividade nenhuma dele, né, então, ele só vai copiar, exatamente, ctrl-c, ctrl-v, fazendo isso. Então, não usa nada da sua criatividade, né, ou então trabalhando como um médico que faz uma cirurgia, mas que ele tem todo um roteiro ali de padrão para executar a cirurgia, e aí ele não precisa, não usa a sua criatividade. Então, assim, isso não tem a ver, né, com a personalidade dele, não tem a ver com a... despersonaliza, despersonifica, né, o indivíduo. E aí, ocorrem frustrações e adormecimento intelectual. O indivíduo fica muito frustrado porque não se sente sendo aproveitado, inclusive, intelectualmente. Né? E aquele indivíduo também que não é muito competitivo no mercado de trabalho, às vezes ele não se sente reconhecido porque tem um potencial gigante, mas ele não tem essas características muito agressivas de competitividade e fica, talvez, esperando só a questão de ser reconhecido, né, por um superior e às vezes não acontece. Então, na compreensão analítica de Jung, aproxima a ansiedade de uma experiência individual e coletiva. Sendo no âmbito coletivo fruto de um processo de massificação e no individual oriundo de formas específicas de lidar com as expressões externas e com o próprio psiquismo. Tem algumas teorias que falam, que relacionam a ansiedade no trabalho com os tipos psicológicos de extrovertido e introvertido. E dizem que os indivíduos mais relacionados à introversão são mais propensos a serem atingidos por essas pressões do ambiente de trabalho. Então, alguns estudos falam que os indivíduos extrovertidos conseguem lidar melhor, regular melhor as emoções e a sua saúde mental do que o indivíduo que é mais relacionado à introversão. A ansiedade está associada a uma reação compensatória inconsciente que busca se autorregular diante da perda de sentido do homem. Que é o que nós, que a gente já falou, né? Quando ele perde o sentido daquele trabalho, algumas pessoas conseguem lidar bem com isso e algumas pessoas não. Para a psicologia analítica, as neuroses nas quais no escopo estão os transtornos de ansiedade são tentativas drásticas e permitidas de restaurar o equilíbrio por meio da função autorreguladora do sistema psíquico. Os transtornos mentais incapacitam temporariamente e podem levar a condições crônicas, afetando a capacidade de trabalho a longo prazo e comprometendo a qualidade de vida. Infelizmente, nos ambientes de trabalho acontece, pessoal aí que é bem experiente, na clínica, acontecem muitas falas de, por exemplo, estou nesse trabalho porque eu preciso pagar o compromisso financeiro, eu só aguento esse trabalho porque enquanto meu filho não se formou na faculdade, esse trabalho não tem nada a ver comigo, se não fosse pelo dinheiro eu trabalharia em outra coisa, eu tenho que tomar um remédio para, um remédio psiquiátrico, uma medicação psiquiátrica para dormir e outra medicação de manhã para conseguir ficar acordado para ir para o trabalho, eu só consigo ir para esse trabalho se eu estiver sob medicação, então assim, a realidade do ambiente de trabalho e a falta de políticas e de apoio para a saúde mental do trabalhador é uma realidade ainda assim muito triste para a nossa sociedade, como os colegas disseram que o atendimento da saúde mental no serviço público no SUS deixa a desejar, imagina o tratamento e as questões da saúde mental do trabalhador especificamente, se já é precário para o atendimento do, da população em geral, imagina dentro dos ambientes organizacionais, porque é muito pouco ter uma vez por semana a palestra sobre o setembro amarelo ou ter uma semana da CIPAT, que é a semana da prevenção de acidente de trabalho, que aí dentro dessa semana tem uma palestra sobre motivação, sobre, eles às vezes nem tem sobre saúde mental, mas assim, sobre motivação, sobre desenvolvimento profissional, então assim, não é, não existe comprometimento, não existe muito comprometimento quanto à prevenção de problemas na ordem de saúde mental dentro das organizações, acontece muita percepção, né, então a pessoa apresenta um testado ou uma licença por afastamento e ele fica rotulado, ah, aquele lá é aquele que teve um surto de ansiedade, ah, lembra de que na empresa que ele teve uma crise de choro, não vai poder promover ele não, porque ele é desequilibrado, como é que faz? Ele chora, dá broca nele, tem uma discussão, ele chora, como que ele vai promover a pessoa assim, né, e aí a pessoa fica, por vezes, rotulado, interrompe a carreira profissional, deixam de dar oportunidade de trabalho para aquele indivíduo, o que não deveria ser, porque quando a pessoa apresenta um testado, uma licença de saúde por um problema de ordem física, seja, ele volta e está tudo bem, a função dele, o cargo dele, a carreira dele, está tudo bem, mas quando é da ordem da saúde mental, geralmente isso não é muito bem visto, então, assim, nós ainda temos um longo caminho a percorrer para não ter esse preconceito, para desmistificar essas questões do tratamento, né, de saúde mental. Então, a imperativa que se reconheça a saúde mental como um direito fundamental trabalhador, trata-se de uma necessidade ética e de saúde pública, assim como de uma estratégia economicamente inteligente, porque viram quantos bilhões, quanto dinheiro que se é perdido por causa de ausência do trabalhador para cuidar de saúde mental, né, então, assim, inteligentemente, os órgãos públicos poderiam fazer questões de prevenção e cuidado, né. Aí, aqui eu só citei em relação ao burnout, porque o burnout por si só já daria uma outra palestra, né, então, assim, não vou aprofundar, o burnout, ele é, o símbolo é um palito de fósforo queimado, né, que é, significa uma combustão completa, seria a tradução do burnout, né, uma combustão completa, é a síndrome do esgotamento profissional, então, quando o trabalhador já esgotou, então, isso ocorre em todas as profissões, né, não é característico só de uma profissão. Então, o burnout pode ser entendido como uma defesa caracterizada pela desistência, as emoções tornam-se embotadas, o principal dano é emocional, a exaustão afeta a motivação e a iniciativa, produz desmoralização, pode ser melhor entendido entendido como uma perda de ideais e desesperança, despersonalização e desligamento, pode fazer com que uma carreira de sucesso pareça não valer a pena ser percorrida. Então, quando o indivíduo chega nessa situação de esgotamento, desesperança, é considerado burnout, além de outras questões físicas também, que são alguns sintomas físicos também relacionados para a caracterização do burnout. Então, falando a respeito do tratamento, além, né, da questão de atendimento médico, educação física, como a colega anterior falou, a fé, aí nós entramos na terapia, a terapia é fundamental, né, para os tratamentos de ansiedade do trabalhador. A psicologia analítica oferece uma compreensão profunda de como os desequilíbrios internos e os conflitos entre diferentes partes da psique podem levar à ansiedade no ambiente de trabalho. Essa é a investigação, né, que o psicólogo, o terapeuta, vai fazer com o seu paciente, com o seu cliente, né, quais são esses conflitos que estão levando a esses sintomas ansiosos. E a integração desses aspectos e o alinhamento com o self verdadeiro são vistos como caminhos fundamentais para a prevenção e o tratamento. Fabi, cinco minutos, tá? Certo. E aí a gente vai encerrar falando sobre que existem, né, campanhas para redução da discriminação, redução dos estigmas e estereótipos, como que associam os transtornos a características como fraqueza, preguiça, irresponsabilidade ou perigo. Essa é uma imagem de uma das campanhas, essa é uma imagem da Organização de Saúde da América do Sul, né, se manifeste, faça a sua parte para reduzir estigma e discriminação. As doenças psiquiátricas e transtornos transtornos mentais podem ser incapacitantes, sim, nós precisamos nos conscientizar sobre isso, conscientizar os nossos familiares, os nossos amigos. Frases como essa que eu até coloquei em vermelho, vai trabalhar e você está fazendo corpo mole, isso não ajuda, pelo contrário, né, é uma ignorância. Então, são questões que ainda nós ouvimos muito, infelizmente, né, por parte de pessoas que eram de desconhecimento de algumas pessoas ou de alguns empregadores também, né. E aí, a gente, eu quero citar rapidamente sobre a psicofobia, né, a psicofobia é crime existir projetos de lei sobre isso e que a gente sempre tem que lembrar, lembrar que existe a legislação trabalhista garantindo direitos e benefícios como auxílio-doença, o burnout desde janeiro de 2023 já consta como CID, como para atestados, médicos e licenças, né, por burnout, além dos que já existiam, né, de transtornos de ansiedade generalizada e os demais transtornos de saúde mental. E é isso, assim, a minha mensagem final é essa, assim, que a gente precisa conscientizar e conscientizar as pessoas ao nosso redor, os nossos empregadores, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós atendemos, né, os nossos pacientes trabalhadores, né, quando eles nos trazem essas questões de como está sendo no ambiente de trabalho deles. E agradecer mais uma vez, muito obrigada, e é isso. Fabi, obrigada a você, muito obrigada. Já tem questões ali, eu vou anotar todas as questões que tem para você e para a Cris, né, aí no final vai ter um debate. Então, aguarda aí, muito obrigada. Agora, eu vou passar a bola para Magda, né, Magda vai apresentar agora. Obrigada, Dani. Nós já temos o professor Tito aí na sala, que eu estou vendo ele, né, o professor Tito Lírio, e a palestra dele será Reflexões sobre a Ansiedade do Afeto ao Sentimento. E eu gostaria de apresentá-lo, porque ele é uma pessoa muito especial também. Oi? Esse aí, acho que era do Denis, a minha é Ansiedade e Energia Psíquica. Ansiedade e Energia Psíquica. Então, deve ter tido alguma troca aí, professor, nos desculpe. Não, de boa, tudo bem. O professor, o doutor Lívio, ele é doutor em História da Ciência pela PUC de São Paulo, em 2014, mestre em História da Ciência também pela PUC de São Paulo, 2005, aperfeiçoamento em Psicologia Cognitiva pela Universidade Liege da Bélgica, em 1986, graduação em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, em 1985, graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, em 1975, possui experiência na área de Psicologia Clínica e Supervisão Clínica, com ênfase em Psicologia Analítica, Psicologia Corporal e na área do Treinamento Esportivo, com fase em Natação, membro em formação do Instituto Junguiano de São Paulo Ijuspe, psicólogo colaborador supervisor clínico e docente em nível de pós-graduação no Instituto Olhos da Almação, psicólogo clínico em consultório particular e uma pessoa muito querida nossa, bem-vindo, professor. Obrigado. E eu vou deixar o senhor à vontade na palestra, você vai passar algum texto, alguma coisa? Não. Eu preparei um texto, não está de posse dos organizadores? Não, acho que o senhor não... A minha assessora de assuntos aleatórios, que é a professora Ivan, está enviando para vocês, está bom? Ah, está, porque por enquanto não chegou nada, Ivan. Mas já está chegando, então, eu queria, viu, Magna, agradecer muito esses elogios que você fez, dar uma boa noite para você, para todo mundo que está aqui, nossos colegas que eu estou vendo, deve ter nossos alunos aí também, supervisando, participando do evento. Então, enquanto o texto não chega, eu quero também agradecer essa oportunidade de ser convidado para participar do evento. É muito importante a gente ter essas relações tão importantes, e divulgar os conhecimentos da psicologia para a população em geral. E a troca, o diálogo, debates que podem sair para o avanço da psicologia, eventualmente. E parabéns aí, Fabiana, eu peguei o finalzinho da sua palestra, porque eu estava atendendo, eu atendi uma paciente dobrada, então, estava jogo duro aí. Diz que eu não cheguei antes, viu, eu gostei muito, peguei uma parte da sua fala, parabéns. E eu queria só comentar o seguinte, eu fui nos últimos a colocar o nome da minha palestra, e como o tema central era a ansiedade, para todos o pessoal, e a maioria junguianos, todos os experientes, eu acabei elegendo esse tema da energia psíquica, relacionar a ansiedade com a energia psíquica, eu quero fazer um comentário da seguinte natureza, como a vida inteira eu fui clínico, e o acadêmico veio depois, então, de uns anos para cá que eu comecei a escrever uns artigos, esses artigos, a maioria foram fora da clínica, por incrível que pareça, sempre o Jung presente, às vezes Jung com história da ciência, Jung com arqueologia, Jung com filosofia da ciência e tal, mas eu tenho trabalhado mais a um nível conceitual do que clínico, eu pensei, o que eu vou falar, todo mundo vai falar do mesmo tema, será que não vai haver muito cruzamento das informações, dos mesmos temas, e aí eu pensei e refleti nesse tema da energia psíquica, geralmente ele é muito conhecido, e aplicável na clínica, e eu pensei, vamos dar uma olhada para a sociedade, como que Jung pensa isso, será que tem aplicações na sociedade? Só para vocês terem uma ideia, Freud escreveu aquele famoso livro, Mal-estar na Civilização, então um livro do Jung que se aproxima disso, poderíamos trocar por ansiedade na civilização, esse do Freud, ansiedade tem várias conotações, pode ser angústia, pode ser medo, pode ser síndrome do pânico, na verdade a palavra sofrimento humano ela é muito mais abrangente e extrapola as categorias nosológicas, todas as teorias das neuroses, das várias linhas de psicologia, a própria tipologia do Jung é o modo de a gente não se perder no imenso universo de dados, o Jung coloca o assunto dessa forma, tem a teoria dos complexos, a teoria dos arquétricos, então essa ideia de o sofrimento é a marca fundamental do ser humano, todas as religiões lidam com isso, as filosofias lidam com isso, as psicoterapias lidam com isso, é o sofrimento, e a ansiedade tem um espectro, não é um conceito de uma coisa só, tem muitas nuances, muitas variações, a Fabiana estava falando ali do burnout, ouvindo a palestra da Fabiana eu lembrei do Prist of the Jours, que é da psicanálise, das primeiras aplicações da psicanálise no contexto organizacional, ele vai identificar, não é psicanalizar ninguém lá dentro da empresa, ele vai identificar onde existe o sofrimento, claro que aqui no nosso maratona houve esse privilegiamento dessa temática da ansiedade, então neurose obsessiva, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome de pânico, as fobias, né, então não chegou o texto, por gentileza? Não? É só um minutinho, gente. Não recebi ainda, professor. Ela entregou para a Liane, não chegou? Liane, dá uma olhadinha se está no seu e-mail. Você pode mandar. Sabe se ela mandou para o e-mail, Tito? É, só um minutinho. Foi. Ela colocou, viu, Liane, ela colocou no WhatsApp. se ela quiser mandar para eventos e oas, ou o de palestrantes também, ela pode mandar, que aí a gente, eu já passo, se ela mandar no de palestrantes, eu passo por aqui. Eu vou pedir. Só um minutinho. Tito, eu chequei aqui, não tem nada, não. No meu WhatsApp não tem nada, não. Não, ok, a gente vai reenviar. Só um minutinho. Obrigado, Liane. Obrigado. Chegou aqui. alguma coisa. Chegou aqui no grupo. Chegou? Chegou. Eu estou abrindo aqui, já vou compartilhar, professor. está bom. Estou vendo essa noite. Então, eu estou aqui em Goiânia, né, Goiás, que está um pouquinho fresquinho, mas aqui Goiânia é assim, né, deu um dentinho, a gente aproveita para usar as vestimentas de frio. Esses dias que eu estava na live com o Jorge, fiquei surpreso que o Jorge falou que estava 8, 9 graus. Eu nunca imaginei que em Goiânia pudesse fazer 8, 9 graus. Mas que a noite esfria muito, né? É, esfria um pouco, assim, não chega a fazer tanto frio, mas fica mais fresquinho na jogada. Sim, sim. E a Liane também está de blusa ali. Aqui está frio. Petrópolis é frio. É alto. Você sabe que o meu melhor amigo mora em Petrópolis, né, Liane? Ah, é? É, é o Tarcísio Padilha Júnior. Ele é professor da Santa Úrsula, lá no Rio, lá que nós nos conhecemos. É, mas mora aqui. É, ele sempre teve apartamento aí, está querendo se aposentar, trabalhar pouco, e aí foi para lá. Aqui é, eu sou suspeita, Eu gosto muito da minha terra. É, eu não conheço ainda, mas disse que é muito bonito, né? Ah, então venha, quando você e Ivana puderem, venham aqui, que aí eu levo vocês a vozes. Ah, muito obrigado. Fazer a visita lá. Ah, será um prazer. Muito obrigado. E se eu for aí, eu vou apresentar vocês dois, você e o meu amigo lá, no Papadilha. Ah, ótimo, marcamos um café aqui. Está apresentando, gente? Muito obrigado. Está apresentando, gente? Muito bem, obrigado, então. Então, tá, porque eu vou ter que ficar fora, como ele não é, ele é texto, eu vou ter que ficar fora do, do que eu vou estar vendo vocês. Você vai virando por aí? Agora, vou, vou, vou. Ah, ok. Tá bom. Muito obrigado, mais uma vez, viu? Mais uma vez, cumprimentando a todos, os colegas e professores aí da Almasan, só o do apoio, só o da direção, os alunos, né, os supervisandos, para todo mundo, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou apresentar aqui um resumo que eu fiz, desse tema da energia psíquica, na primeira parte, uma introdução, e depois um desenvolvimento na segunda parte. Pelo que foi comentado aqui com a Ivana, eu vou poder dispor de um pouquinho mais de tempo do que a meia hora, que foram feitas algumas modificações, né, dos horários, então a gente poderia usar um pouquinho mais do que a meia hora, e eu realmente vou precisar. só um pílio. Ela está ajeitando ali o texto. Aham. É aqui, deixa eu ver uma coisa. É aqui, só que aqui, é, agora ficou bom para mim, eu consigo ler ele todo. Posso começar, então? Pode, fique à vontade. Muito bem, ansiedade e energia psíquica. Eu vou proceder a uma leitura, e aí, eventualmente, se me ocorrer de fazer o comentário, a gente faz o comentário. Introdução, os enfoques terapêuticos da ansiedade são múltiplos. No campo da psicologia, tem-se abordagens comportamental, existencial humanista, cognitivas, transpessoal, e as que trabalham com o inconsciente, como a psicanálise, e a nossa psicologia analítica. Entretanto, podem ser utilizadas medidas psicofarmacológicas, originadas pela ciência da psiquiatria, e também técnicas de relaxamento, e mais recentemente, o mindfulness. No que tange a... Espera aí. É, no que tange os modos de classificação, existe o DSM-5, a teoria psicanalítica das neuroses, e com Jung temos a teoria dos complexos, teoria dos arquétricos, aí eu pulei, né, repeti, né, teoria dos complexos, teoria dos arquétricos, e a teoria tipológica, né. Em função disso, pode-se estabelecer um diagnóstico individualizado, e escolher um tratamento individualizado. E nossa reflexão aqui nessa maratona, não está na análise individualizada, individual de um paciente, mas tentar identificar, através da abordagem simbólica, fatores no inconsciente coletivo, e no inconsciente cultural, e entender as suas relações com a consciência coletiva. Então, no Jung temos o inconsciente coletivo, e temos a consciência coletiva. Na verdade, todo mundo acha que, a maioria das pessoas acha que é um conceito junguiano, mas não é, não, ele pegou emprestado do Emílio Durkheim, que é um dos quatro pais da sociologia, junto com Marx, junto com Auguste Comte, né, e junto com Max Weber, o alemão, são os quatro grandes fundadores da sociologia. Então, Jung incorporou, né, na psicologia dele, esse conceito da sociologia francesa, do Durkheim, que é esse conceito de consciência coletiva também. De um lado temos o inconsciente coletivo, e do outro, a consciência coletiva, né. Bom, tentar na consciência coletiva, né, no contexto histórico-cultural brasileiro, na era da pós-modernidade. A esse tipo de pesquisa, a esse tipo de pesquisa de contextos mais amplos, Jung deu o nome de psicologia complexa. Então, sempre que Jung for utilizar a psicologia dele fora da clínica, é mais adequado nós usarmos o termo psicologia complexa, né. Foi uma sugestão da Tony Wolf, que era uma colaboradora do Jung, né, que ele aprendeu muito com ela e com o pai dela sobre filosofia oriental, né, principalmente. Bom, a Ira Progolf, 1967, que é uma junguiana, ela escreveu, o princípio dos opostos é muito mais para o pensamento do Jung do que uma categoria descritiva de certos fenômenos psicológicos. O efeito está intrínsecamente relacionado com o processo básico pelo qual se geram as energias da vida. Então, vejam, a pegada do Freud, por exemplo, apesar de trabalhar com o inconsciente, é um sujeito muito mais positivista e muito mais aristotélico, que o tempo todo busca uma apreensão da realidade, muito objetivista, né, uma separação muito rígida entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade, né, e as neuroses, a repressão, né, imposta pela sociedade sobre os instintos tem um papel enorme, né, na formação de todas as neuroses, inclusive ansiedade, angústia e medo, que é o foco maior nosso aqui nessa discussão. Jung não vai colocar essa atribuição imensa no ambiente externo para a constituição das neuroses, e no nosso caso particular aqui da ansiedade, né, são mais os processos energéticos mais amplos, que a raiz de tudo, até da própria sociedade, todos nós sabemos de onde que vem, vem dos arquétipos, né, então os arquétipos é a matriz energética mais ampla, né, e os arquétipos, eles não são alcançáveis, né, os arquétipos em si não estão no plano fenomenológico, estão no nível psicóide, como nós junguianos sabemos, mas as manifestações dos arquétipos, essas estão no plano fenomenológico, que são as imagens arquétipas, né, só que as imagens são símbolos, e os símbolos são transformadores de energia, né, então, da energia psíquica, isso, a abordagem do Jung é muito diferente da do Freud, que é a abordagem semiológica, a abordagem do Freud, mesmo na interpretação dos sonhos, é completamente teleológica, como é a linguagem médica, né, tem uma simiologia dos sintomas, então, a hermenêutica freudiana não abre espaço para o mistério, não abre espaço para nenhum tipo de determinação, né, é uma psicologia muito determinista, e causalista, e explicativa de tudo, né, nossa não, tudo são transformações da energia, então, o símbolo é um transformador de energia, então, e essa questão da autorregulação da energia, se dá dentro do indivíduo, vi que no finalzinho ali da palestra, Fabiana também comentou isso, né, e nós todos na clínica lidamos muito com essa questão da autorregulação, sentido da compensação psíquica e tal, esse fenômeno energético não é exclusivo do indivíduo, mas afeta a psicologia familiar, afeta a psicologia dos grupos, e afeta a sociedade inteira, né, haja visto a explicação, uma das explicações de Jung para as guerras mundiais do século passado, foi a atuação do arquétipo do Deus Votan, né, então ele coloca uma importância tremenda da manifestação do arquétipo de Votan, né, no sentido arquetípico, não Votan como Deus, mas Votan como entidade arquetípica, né, e se manifestou naquele contexto, independente das condições macroeconômicas, macro-sociais, obviamente que Jung não nega nada disso, mas ele trabalha as coisas de baixo para cima, da profundidade, que é o inconsciente coletivo, que lá onde estão, usando o linguajar mais popular, as máquinas de produção da energia, que criam as imagens, que criam os símbolos, né, tá certo? Bom, Jung ensinou que todo o humano é a condição da antítese interna, isso lembra um pouco o Heráclito, né, o conflito é o pai de todas as coisas, um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, e nem o rio não é o mesmo, e nem o homem não é mais o mesmo, ou a filosofia taoísta do yin e do yang, o yang pode se transformar no yin, e o yin pode se transformar no yang, né, aqui no texto o trabalho com o termo opostos, mas a gente poderia até trocar pelo termo polaridade, o termo polaridade é até mais funcional, não é errado usar opostos como eu usei aqui, a gente pode até trocar de uma maneira até mais adequada pelo termo polaridade, né, então, o yin ensinou que tudo é um efeito, subsiste como um efeito da energia, a energia depende necessariamente de uma antítese pré-existente, né, uma espécie de um conflito, uma queda de braço, sem a qual não poderia existir a energia, sempre deve haver altura e profundidade, calor e frio, vamos tomar aqui o exemplo do São Paulo da Bíblia, por exemplo, ele era saulo, era bandido, caçava os cristãos, matava velhinho, matava criança, matava mulher grávida e vira um santo, então, é um exemplo junguiano de enanciodromia, né, sai de uma polaridade e se torna um outro ser, vive uma outra polaridade, né, bandidos podem virar santos, né, então, Jung explicou que quanto maior a tensão entre dois pares de opostos, tanto maior será a energia que provém da sua oposição, Progrove comentou de forma inteligente que esse princípio dos opostos gera tanto um ponto de partida como até uma metodologia para a sua investigação, no nosso universo é muito importante essa questão de energia, né, que Jung considera o homem um animal simbólico, veja o último livro que ele escreveu, o homem e os seus símbolos, o homem é animal simbólico, né, e símbolo é transformador de energia, é a essência, o símbolo é a essência do pensamento, o coração do pensamento de ninguém, e daí decorre a sua metodologia também, todas as técnicas que a gente aprende para lidar com o símbolo, trabalho de areia, imaginação ativa, circunambulação de símbolo, etc, etc, e mais recentemente as aplicações no universo familiar, grupal, é social, né, da psicologia Jungiana. Ela explicou que a base dessas formulações consiste em que esteja a psique em paz, independente da psique estar em paz ou em conflito. O fator constante e perpétuo é o movimento da libido. gente, nós todos que estamos aqui juntos nesse evento, nós ocidentais, a partir de, principalmente do pensamento da Aristóteles, que a igreja também endeusou, a gente tem uma, a gente tem uma falsa sensação de segurança, como se tudo fosse estável, o meu carro, a minha casa, a minha profissão, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, é esse seguro de casa, seguro de carro, seguro de não sei o que, a perna da Cláudia Raia e vai por aí afora. Nada é estável, nada é, rigorosamente, nada é estável. Em seis meses, nós vamos mudar todas as nossas células, apenas seis meses. tudo é mudança, tudo é movimento, só uma estátua, algo que o amor, e olhe lá, porque os elétrons estão dançando lá dentro da estátua, assim mesmo. Então, a energia psíquica se gera em função do conflito que opera dentro do indivíduo e que subsiste com a força ativa dentro da psique, consumindo-se na atividade para ser criado de novo como resultado de novas tensões. Nunca vai existir uma paz plena com a felicidade, isso é uma utopia, não existe isso. Só em sociedades maníacas, especialmente a norte-americana, que são uma sociedade maníaca, mas pelo efeito de compensação psíquica, é o povo mais depressivo do planeta. eles buscam a mania e sucumbem à depressão. Você percebe a compensação psíquica? Também se dá no plano sociológico das grandes populações, não é? Então, tratar-se-ia é de um processo constante de marchas e contramarchas, avanços e retrocessos. A libido é um viajante em perpétuo movimento que busca sempre, porém, raramente, chega ao seu destino. Nunca chega ao seu destino. Só na morte. E olha lá, há controvérsias. Não vamos entrar na metafísica aqui. Embora a psique não siga um caminho fixo em seus movimentos, os mais importantes foram designados como progressão e regressão. Os colegas mais jovens, alguns alunos nossos que podem estar nos assistindo, não vamos confundir com introversão e extroversão. Por quê? Porque aí é da tipologia. A introversão é os indivíduos que se sentem mais à vontade na relação com os outros. E os introvertidos se sentem mais à vontade na relação com os próprios objetos internos. pensamentos, fantasias, interesses pessoais. Agora, progressão e regressão é outra história. A primeira, escreveu Jung, é um avanço cotidiano do processo de adaptação psicológica. Isso poderia ter alguma relação interessante com a persona, no caso dos pacientes individuais. Nesta fase, de acordo com o Prograf, o indivíduo experimenta um sentimento vital, uma sensação jubilosa. Professora, o seu som não está saindo. Ele está na sala ainda, Magda? Então, para que eu voltei para cá. Ele caiu. Ele caiu. É, para mim é que ele caiu. Ele caiu. Aqui eu estou tendo que ficar no outro, porque senão eu não consigo. Daqui eu não consigo mexer no texto. Eu tenho que ficar lá. Às vezes eu não estou vendo vocês. Não, eu acho que ele caiu. Ele caiu. Vamos esperar e voltar. Ah, gente, tecnologia é maravilhosa, mas quando ela dá uma falhada, aí a gente fica, né? Vamos aguardar. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Ah, ele voltou. Voltou, né, professor? Então, vamos lá. Seu microfone acho que está desligado, professor. Desculpa, gente, não sei por qual motivo caiu aqui. Bom, quando se inverte a situação, com o movimento da libido obstaculizado, se eu só vou fazer um parêntese aqui, quando que na clínica acontece essa obstaculização da libido? Na clínica, em primeiro lugar. Quando o paciente entra numa grande crise? Geralmente, as grandes crises travam o paciente e a libido, é como se fosse um arrepresamento de um rio, e a libido começa a andar para trás. Freud vê isso de uma maneira patológica, exclusivamente patológica, e Jung não. Jung diz que é preciso regredir para poder progredir, porque o paciente sofredor, neurótico, ansioso, ele vai ser obstaculizado momentaneamente, às vezes por meses. Ele não vai conseguir fazer coisas no mundo externo, mas ele vai tomar um banho simbólico lá no inconsciente coletivo para poder renascer em novas condições de significação da vida. Vocês entendem? Então, essa obstaculização, no caso, de indivíduos, são as crises, toda grande crise perde um grande ente querido, ou um casamento de anos que se desfaz, ou um sujeito que trabalhou na vida inteira numa empresa e perde a empresa. Essas grandes crises de qualquer tipo geram regressão na psique. Então, momentaneamente, a pessoa vai ficar mais infantilizada, vai ficar mais presa dentro do inconsciente, porque é lá no inconsciente que ele vai ter que buscar o novo, as energias simbólicas para voltar para um contexto progressivo novamente. O sentimento vital anterior desaparece e, em seu lugar, aumenta de modo desagradável o valor psíquico de certos cometidos conscientes. Porque, quando a gente está de boa na progressão, é o bem-estar, é o wellness, é uma certa felicidade, realização, se está bem adaptado na profissão, no trabalho, na família, é que isso se perde. Então, o valor psíquico de certos conteúdos conscientes aumenta muito. Os conteúdos e as reações subjetivas pressionam, tratando de se colocar em primeiro plano a situação já saturada de afetos, se torna propícia para o colapso. Aí está bom. A ruptura entre os pares de opósitos significa que já não é mais possível continuar o movimento progressivo. Porém, quando o fluir da libido se vê impedido, cessa de imediato a cooperação nos opostos. na pessoa que está em uma fase normal, progressiva, os opósitos colaboram, estão fazendo a função de compensação psíquica de uma maneira harmônica. Existe diálogo entre o consciente e o inconsciente. E agora, ao intervir um fator estranho, resulta que em lugar de vivenciar harmonia na psique, se produzem desacordos e atritos internos. pessoas já não se sentem em liberdade de seguir avançando. Trava, isso que é a neurose, né? Então, eu comecei aqui falando do indivíduo, depois nós vamos ver no social, né? O obstáculo atua como um muro de contenção do rio da vida, como numa represa. O rio vai para frente, mas se se faz lá uma represa, igual tem em Itaipu, aqui no Paraná, o rio começa a correr para trás, até encher a represa, não é verdade? Até encher o muro de contenção. Há um estancamento da energia psíquica nas grandes crises. Sempre que se apresentem barreiras de enda-libido, os opostos antes reunidos no constante fluir da vida se separarão e se voltarão uma vez mais à sua função reciprocamente antagônica. Aqui um comentário rápido. No Freud, libido é sexualidade. No máximo, amor. No máximo, uma teoria do amor. O Jung acha que o Freud foi infeliz de usar o termo teoria da sexualidade. Melhor seria teoria do amor. Mas mesmo o amor seria uma coisa unilateral, porque a libido para Jung é apetite, é interesse. O ser humano consegue se interar e se interessar por todas as coisas. Então, o nosso conceito de psique, de libido, é muito mais amplo do que o freudiano. Os problemas na sociedade ou a ansiedade, tem aquele texto do Freud, sintomas e angústia, que ele escreveu. Para ele, todas as neuroses vêm, tirando as neuroses atuais, vêm da repressão da sexualidade, ponto. Veja, Jung não usa o termo libido no sentido de sexualidade. É uma energia para tudo, para rezar, para pintar, para dançar, para fazer amor, para brigar, para lutar, para fazer ciência, para escrever, para tudo. Não tem a ver com a repressão sexual. Tá, gente? Então, Progrove explicou que o conflito que se produz gera energia adicional, porém, essa energia não tem saída, quer dizer, não é possível aplicá-la para a progressiva adaptação à vida, quando a pessoa está na crise, crise individual. Por conseguinte, permanece dentro da psique, acumulando à medida que aumenta até que finalmente começa a mover-se na direção oposta. Para onde? Para baixo, descendo a maiores profundidades dentro da psique, lá para o inconsciente. O inconsciente é um outro cosmos, não é? Nós, vinguianos, sabemos disso. O Jung, no livro vermelho, ele coloca que lidar com o inconsciente é abrir a boca dos mortos. Então, todas as tendências tipicamente humanas de reação estão lá, na forma de arquétipos. Então, até que finalmente começa a mover-se de novo na direção oposta, para baixo, descendo nas maiores profundidades. Porque é lá nesse mergulho do inconsciente? Veja o que o próprio Hillman fala da depressão, gente. A depressão cria profundidade de alma. Tá? Mas é uma baita crise, então a pessoa deprime. Mas lá na depressão ela vai estar também numa regressão. Uma coisa é ansiedade, uma coisa é medo. E lá ela vai tomar um banho, né? Junto aos conteúdos do inconsciente para poder fazer a renovação da personalidade. Porque aquela personalidade perdeu a adaptação ao mundo real e perdeu a possibilidade de criação do sentido. São pessoas cujas vidas não têm mais sentido. Daí vem a crise. E é lá no inconsciente coletivo que ela vai, digamos assim, que nem quando a gente vai num banco e toma um empréstimo, a pessoa vai lá beber nas fontes, na matriz do inconsciente coletivo para poder se renovar. A partir desse patrimônio simbólico quase infinito que existe ali no inconsciente coletivo. O movimento regressivo se produz de forma contínua, desde a consciência para as zonas profundas do inconsciente. Para entender essa concepção yunguiana, convém representar com nitidez a energia como se ela se movesse num espaço psíquico que se estende desde a consciência superficial no ponto de contato do indivíduo com o mundo para baixo até os conteúdos psíquicos anteriores. Aqui, esses estudos foram um ato falho de conteúdos anteriores à experiência do indivíduo. O que é conteúdo psicoanterior ao indivíduo? São os conteúdos arquetípicos. Porque mesmo o recalcado de Freud não é anterior à experiência do indivíduo. Para o Freud, os conteúdos recalcados um dia estiveram na consciência e depois foram reprimidos. Estão dentro da experiência. E aqui não. O centro coletivo é eterno, por assim dizer, usando uma expressão mais ampla. Bom, ansiedade no atual contexto da civilização brasileira. Veja, essa ideia é de pensar um pouquinho a cultura. mas não a partir da repressão e do superego, como faz o Freud. A sociedade bate de frente com os instintos e reprime os instintos. Daí tem o mal-estar na cultura. O ser humano, essa energia instintiva foi bloqueada. Então, aí vem a culpa, a questão do superego com a culpa, etc., etc., Aí vem as neuroses. No Jung, não. Nós temos que amarrar o nosso raciocínio na nossa própria base epistemológica. Qual é a nossa própria base epistemológica? Energia psíquica, o centro coletivo, teoria dos complexos, o que mais? O conceito de inconsciente cultural é meio menos conhecido das pessoas mais jovens. Ele foi criado pelo George F. Henderson, lá de São Francisco, na Califórnia. E o inconsciente cultural é uma camada intermediária entre o inconsciente pessoal do Freud e o inconsciente coletivo do Jung. É o inconsciente cultural. Então, o inconsciente cultural brasileiro não é igual ao conceito do inconsciente cultural alemão, por exemplo, não é verdade? Ou mexicano, ou americano, do norte. Não é. Então, vamos trabalhar com isso. Onde estão no Brasil os séculos de experiência traumática? Eu faço essa pergunta. o nosso ponto de partida foi refletir sobre os principais tópicos para pensar a expressão da violência. Veja, violência, não é sexualidade. Violência em geral. Trauma não vem só de sexualidade. Não é só a repressão dos instintos, como o Freud colocou. Quais são os principais tópicos para pensar a expressão da violência dentro do contexto histórico brasileiro? Um, escravidão. Como fundamento de suas reflexões, Gautung, em 1995, conceitua a violência de modo bastante amplo. Acontece violência sempre que as pessoas são influenciadas de tal modo, desculpe, eu comi ali, modo, que a sua realização somática e espiritual atual são menores do que a sua realização potencial. Então, vamos pegar, por exemplo, qual é o potencial do povo brasileiro? Imenso. Ah, mas e a realização? O quanto que o povo brasileiro realiza desse potencial? Nem 30%, a meu ver. No máximo, 30%. Mas pode... Então, isso porque houve violência. um povo que já tem 500 anos. Então, o Brasil teve 350 anos de escravidão. É a maior vergonha nossa. Nada nesse país vai pagar a dívida que o povo brasileiro, a nação brasileira tem com os negros. Nunca, jamais, porque são 350 anos. Então, só um pouquinho, só um pouquinho, faltou um pedacinho ali. Não, aí, aí. Então, a maior vergonha foi submetida para o povo brasileiro em 500 anos. Agora, assim, Luhmann Apudikhan explicou que o poder é uma relação que estabelece a união entre o ego. Agora, é poder, não é violência. Eu estava falando de violência, agora é poder. Não é a mesma coisa. Lembre-se da psicologia do Adler, que lidava com o poder. O poder é um pouco diferente. Poder é uma relação que estabelece a união entre ego e alter, o eu e o outro. Em latim, é ego e alter. Em português, seria eu e o outro. A atuação do poder é simbólica. Isto é, cria referência e confluência. Sim, valém. Bem Jungiano. Ele não é Jungiano, mas essa colocação dele é bem Jungiano. Mas, segundo Jungian, ele também pode assumir uma forma diabólica, diabolon, quando a pessoa não consegue simbolizar ou a cultura não consegue simbolizar. Através de uma ditadura, seja de esquerda, seja de direita, enlouquece as pessoas. Ditadura enlouquece as pessoas. A pessoa perde a capacidade de simbolização. É semelhante aos psicóticos. No nível individual, quem não consegue simbolizar? São os psicóticos. Então, mesmo uma cultura sobre o império de uma ditadura feroz, ela também perde, em grande parte, a sua capacidade de simbolização, e criação de significados, de realizações humanas, individuais, sociais, e assim por diante. E diabólica nesse sentido. Essa diabolização torna-o repressivo e destrutiva, separador e explodente. Veja, isso aí é separado, até, aqui dá para dar até um crédito para aquele conceito do Freud, a pulsão de morte. A pulsão de morte é um pouco isso. Depois de 1923, Freud deu mão à palmatória e introduziu a pulsão de morte. Com isso, a psicologia dele ficou mais parecida com a do Yoga. E, a meu ver, ficou mais realista com a introdução da pulsão de morte. A violência é o contrário. Então, veja que o poder não é negativo em si. A violência, sim. A violência, ao contrário, não é um meio simbólico. Em sua essência, ela é diabólica. Isto é, divisora, diabalém. Professor, mais cinco minutos, tá? Ah, tá bom. Puxa, que pena. Ainda vai faltar um pouquinho. Bom, o processo de colonização do Brasil foi muito violento. não apenas pelo processo de escravidão, mas também pelos genocídios indígenas, imposição pela força da religião cristã, pela força, né, da religião cristã, imposição das formas jurídicas e outras. Mesmo nos tempos atuais, as relações de violência entre senhor e escravo se atualizam na sociedade extremamente classista, que é a brasileira. provavelmente, em função dessas violências, alguns junguianos, analistas brasileiros destacados, como, por exemplo, Walter Boixá, Gustavo Barcelos, Nise Ramos e Roberto Gambini, identificaram um complexo cultural de inferioridade no homem brasileiro. Gambini descreveu de forma muito interessante a alma brasileira, a alma ancestral e uma alma penada. O que for sofrer desse complexo nacional de inferioridade está com a sua energia criativa reprimida. O puir representa a debilidade e o desamparo de todo o começo. Possui um forte componente ascensional, que o leva, muitas vezes, à queda e ao fracasso. O mundo não é o contínuo tempo e espaço da realidade concreta, mas a eternidade e a transcendência espiritual. O que explica a sua felicidade e a sua pressa do puir, embora possa ficar vagando sem destino e sem objetivo. Toca em grandes temas, mas de forma irrefletida, não sendo relacionada. É fascinado pelo novo, mas rejeita o processo temporal de seu desenvolvimento. Então, nós brasileiros somos puir, é isso que os psicólogos falam. Morrem cedo e invariavelmente viram flores. Isso ocorre tanto no nível dos complexos pessoais quanto no nível dos complexos culturais, que se situam no inconsciente cultural. Denise Ramos, no capítulo, escreveu para o livro de Cultural Complex, Contemporary Jungian Perspectives, by Singer e Kimbos, enfatizou um terceiro complexo cultural característico da realidade brasileira, à corrupção. Aí, eu vou dizer, bom, ela escreveu que o fenômeno da corrupção, com par da história brasileira, é uma sombra endêmica a qual parece estar enraizada na cultura. Corrupção pode ser definida aqui como usar, de um modo errado, o poder para benefício ou vantagem privada. Daí, eu coloco, como o meu tempo está acabando, eu coloco na sequência que o doutor Walter acrescenta mais dois complexos, através das pesquisas dele, que é o complexo da escravidão e do genocídio. Eu próprio, no artigo que eu escrevi na Califórnia, eu estabeleci também a hipótese de um novo, novo que eu coloquei depois dos que já viam, do Walter, da Denise Ramos, eu coloquei na Califórnia, em 2022, o conceito de mais um complexo cultural para o Brasil, que é o complexo cultural da fome e a insegurança alimentar. Então, veja, em 2022, aproximadamente 30 milhões de brasileiros passavam fome e mais 61 milhões de brasileiros tinham insegurança alimentar. Então, principalmente os mais jovens analistas que estão nos ouvindo, têm que entender o que é o complexo cultural. Veja, uma coisa é a fome enquanto realidade e objetiva. Qualquer um é capaz de entender o que é fome, o que é insegurança alimentar no macro contexto social. Agora, qual é a diferença disso para o complexo cultural da fome, que é um conceito junguiano? E essa foi a minha contribuição original para os complexos culturais brasileiros. Vejam bem, gente, por 500 anos esse povo passou fome. No início da colonização brasileira, no tempo do Império, chegava a 70% ao índice de fome no Brasil. E no planeta também era mais ou menos 70%. Hoje, um terço das pessoas no Brasil passam fome. E no mundo também é um pouco menos de um terço. Então, veja, você, durante 500 anos, a população sempre lidando com essa problemática e não saber o que vai pôr amanhã feijão com arroz na mesa do filho e da esposa, tradicionalmente. Veja, o impacto traumático da falta real de comida, o cenário macroeconômico, macro social, macro tudo, é um fenômeno objetivo. Agora, o impacto disso nas almas, nas psiques, geram traumas muito impressionantes. E isso, sim, determina no nosso inconsciente cultural brasileiro ansiedades, angústias, sofrimentos, neuroses de todos os tipos, fobias, neuroses de todos os tipos. aqui eu não entrei nas tipologias das neuroses, trabalhei mais como o trauma da alma de um povo, é a alma de um povo traumatizado. E existem esses complexos mais importantes aqui que foram descritos por essa gente que eu descrevi, nossos mestres, nossos colegas, Walter Bochard, Gustavo Marcelos, Denise Ramos, que é renocídio, escravidão, ruer, corrupção, e essa minha contribuição do complexo cultural, da fome. Mesmo que tenha comida para todo mundo por mais de 500 anos, esse complexo não vai desaparecer, não, só porque vai ter comida na mesa daqui para frente, não, porque o complexo vai permanecer na alma do povo. Não sei se por décadas ou séculos. Veja, por exemplo, o exemplo americano, já estou concluindo, viu? Veja, por exemplo, o exemplo americano. Depois daquela quebradeira, teve a quebra da Bolsa em 1929, os americanos passaram fome naquela década de 20, de 29, né? Muita fome. Vejam que um pouco depois desse período, eles criaram essas redes de fast food. Será que é coincidência? Eles são um país rico, mas o cara tem que, a hora que ele está lá o dedo, ele tem o McDonald's na mão, sei lá, Burger King, Taco Bell, já morei lá em São Francisco, conheci um pouco dessas coisas. Então, o sujeito não queria nem imaginar que poderia demorar cinco minutos ficar sem comer. Veja, será que ele não se deve aos traumas que eles passaram? nas décadas de fome, eles não viraram essa potência que eles são hoje de um dia para a noite, já passaram por fases difíceis também no período da colonização deles, também genocídio, algumas vezes também escravidão, não mais fome, mas não sei, eu já li sobre os complexos culturais americanos, é muito interessante também de se conhecer. Já tem bastante, tem bastante trabalho junguiano sobre complexos culturais nos outros países também, viu? Por isso que eu quis trabalhar essa coisa da energia psíquica no país, então, colocar o Brasil no divã junguiano, é um divã junguiano, não é lacaniano, nem freudiano. Eu estou com dor no coração de interrompê-lo. Não, está tudo bem, querida, é mais ou menos isso, o que ia aparecer ali são ornamentos, exemplos e tal, está bom? Então, eu vou interromper então aqui, para a gente poder chamar a professora Ivana, que a Liane vai chamar, não é, Liane? Ela já está na sala, a professora Ivana? Ivana? Cadê você, Ivana? Eu sei que ela estava pedindo o link aqui, que eu vi que ela estava pedindo o link. Eu não sei se ela já entrou, não, deixa eu ver aqui. Ela tinha entrado. Ah, não, é, tem dois, duas entradas aqui da Ivana, uma está com o Tito, a outra deve ser ela. Então, tá, então você já apresentou. Ela vai entrar, Ivana vai entrar aqui, gente, nesse computador que eu estou, tá? Só um minuto. Tá. Então, tá bem, quando ela entrar eu apresento. Isso. O som está aberto. Ela mandou algum material, gente, para passar? Não que eu tenha recebido. também não recebido. Mas deve, acredito que esteja com ela, né? Ela vai falar de arte, então deve ter imagens. boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Tudo bem? Já estão com o chinelinho do lado da cama e eu vou falar ainda, ou seja, não aguento mais ouvir ninguém falar. não, para falar de arte a gente sempre aguenta. Só um pouquinho, eu queria agradecer o professor Tito antes, viu, Ivana? Professor, obrigada, que o senhor saiu antes de eu agradecer. Não, mas acho que ele está na minha computadora, que eu passei nesse, porque o outro tem um som meio ruim. Eu que agradeço, viu? Bom, então vamos às formalidades, né? Então, primeiro eu queria dizer, assim, da minha alegria de estar nessa maratona, porque isso aqui tem sido uma grande camaradagem também, né? Porque a gente encontra numa tacada só os amigos, os colegas do instituto, de outros institutos também, que às vezes a gente vê, assim, salpicados. Então, aqui, estou reencontrando Tito, Ivana, tive imenso prazer de ter a Daniela Benzecri aqui com a gente ontem também. As palestras dela são sempre imensamente emocionantes, não sei se foi para todo mundo, mas para mim sempre são. A Cris Barcelos, minha personal aqui de Petrópolis, amiga, minha quase vizinha, adorei ver você falar também, Cris. Então, isso aqui está sendo muito bacana pela diversidade e pela afetividade que a gente encontra aqui. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai ter pérolas de arte. Eu vou apresentar a Ivana aqui, então. Sei se é muito com chave de ouro, porque é tanta gente boa aí, né? Fico até constrangida de falar. Mas a arte, ela sempre brinda, não é, Ivana? Olha, eu tentei fazer alguma coisa assim que saísse um pouco do tradicional, mas vamos ver. Então, vamos lá. Deixa eu só te apresentar primeiro, para o pessoal saber com quem a gente conversa. né? Então, Ivana Lúcia Hildenberg, Guimarães Vieira. Olha que bonito! Acertou, hein? Primeira vez que eu venho acerta. Ela é mestre pela Universidade Federal do Paraná em Psicologia Clínica, a linha de pesquisa em Psicologia Analítica, graduação e bacharelado em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, em 87, licenciatura em Psicologia pelo mesmo ano, especialização em Psicologia Analítica pela PUC Paraná, em 2000, aperfeiçoamento em Arte e Terapia pelo Instituto Sede Sapiense, São Paulo, 2003-2004, especialização em Museologia Psicologia pela Embap, em 2005-2006, formação em Terapia Artística Antroposófica pela Associação Sagres Florianópolis, Santa Catarina, em 2007-2012, formação em Terapia Artística Antroposófica, especialização em Antroposofia como Práticas da Saúde pela Universidade Positiva do Paraná, em 2011-2012, formação em Psicoterapia ampliada pela Antroposofia em 2017-2022, formação do Instituto Brasileiro de Psicologia Antroposófica Antroposófica Curitiba-Paraná, formação a Contribuição da Antroposofia para a Oncologia, através da Sessão Médica do Brasil e Sociedade Antroposófica no Brasil, especialização Nise da Civeira, coraçãozinho, o Mundo das Imagens pela Unimestre, formação em Arte e Terapia e Trauma pela Uniartes, Espanha, psicóloga colaboradora do Laboratório Cronos, Centro Humanístico de Recuperação em Oncologia e Saúde do Instituto de Psicologia da USP, psicóloga do LabSAM, Laboratório de Saúde Mental e Multimétodos da USP, no Instituto de Psicologia da USP, docente no curso de pós-graduação em nível de especialização em saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sam, psicóloga clínica, supervisora clínica e coleguinha nossa. Que anseio! Da próxima vez tem que resuzir a duas coisas só, né? Eu só li o que está escrito. Então o tema da Ivana vai ser como usar a arte no contexto da ansiedade. Ivana, o palco é seu. Eu vou tentar compartilhar aqui, né? Vamos ver se... O palco é seu. A gente vai ter um pouco mais do que 30 minutos, né? Para você poder apresentar, para a gente no final poder fazer o sorteio, os agradecimentos e fechar o nosso evento aqui. Tá bem? Quando faltar uns 5 minutos, aí eu te aviso. Todo o seu. É, está entrando. Dá para ver aí? Eu vou... Eu não sei se eu vou conseguir aparecer. Eu vou tentar aumentar aqui, né? Dá para ver? Sim, já está dando para... E está grande? Está pequeno? Como é que está aí? Não está em apresentação de slides. Está com a barra lateral. Tem aqui embaixo, nessa barra de baixo, Ivana. Nessa telinha que tem embaixo. Põe como revista. É melhor, porque senão você passa e ele não vai passando. Se deixar uma apresentação mesmo, você vai nessa... Como se fosse essa da revistinha. Eu posso passar para você aí, Dani? Pode ser assim também. Eu acho que é mais rápido. Espera aí. Pode também. Pode também. Vê se você recebeu aí. Eu mandei pelo do Tito. Ah, e só para... Faltou, né, Eliane? Para quem não sabe, senão fica estranho por que eu falo do Tito, pego o computador dele, ainda não chegou para mim, não. É meu esposo aqui. Não chegou para mim, não. Não? Mas você viu pelo WhatsApp do Tito? Pois é, não chegou nada para mim. Manda... Dá um oi aí do Tito, porque eu mando para ver se é isso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que eu mandei para outro Dani. Eu vou dar um oi para você mesmo, é melhor. Ivana, eu mandei para o seu WhatsApp um oi. Não, você manda no do Tito? Você tem o do Tito? No mesmo? É, porque eu estou no computador dele. Ah, achei o Tito aqui, espera aí. Tá bom. Pronto. Oi, aí? Chegou. Então, enquanto ela compartilha, né, eu tentei trazer um pouco o contexto da ansiedade, num sentido assim, eu sei que a gente trabalha com a clínica, né, com as expressões tanto verbais como criativas em termos de qualquer tipo de expressão no sentido visual, né, de pintura, de modelagem. E eu tentei ver na história da arte como que os próprios artistas, tanto mais antigos do início, digamos, de um século atrás e os mais contemporâneos, trazem esse tema da ansiedade, né? Então, eu tentei focar em um, mas também trouxe exemplo de alguns outros, né? Então, arte no contexto da ansiedade. Desde que me lembro por gente, sofri de um profundo sentimento de ansiedade que tentei expressar em minha arte. Edvard Munch. Não sei se está certo, Liane. Não tem tremo em cima, então. Acho que é isso, né? Ansiedade. Muitas maneiras de falar sobre o tema. Traremos um olhar a partir da arte, a partir do mundo das imagens, como citado no livro Denise da Silveira, 2024. Essa última edição do mundo das imagens, né? Existem aqueles que têm olhos apenas para o mundo exterior, esperam do desenho da pintura cópias mais ou menos aproximadas de seres e coisas da natureza externa. Outros, como Kandinsky, que era um pintor russo, aceitam a existência de uma realidade interna mesmo mais ampla que a natureza externa. Realidade que unicamente pode ser aprendida e comunicada por meio da linguagem visual. Entre os pintores, há alguns bastante ingênuos que tentam reproduzir a realidade exatamente como ela é. Outros, muito mais audazes, procuram penetrar nas construções do mundo real, como fez Mondrian, em suas árvores. Há os que exprimem diretamente seus sentimentos ou ainda permitem que produções de fantasias se desdobrem em liberdade. E há ainda aqueles que, no dizer de Paul Klee, não têm a intenção de refletir o visível, mas de tornar o invisível visível. A imagem não é a simples cópia psíquica de objetos externos, mas uma representação imediata produto da função imaginativa do inconsciente, que se manifesta de maneira súbita, mas sem possuir necessariamente caráter patológico, desde que o indivíduo o distinga do real sensorial, percebendo-as como imagens internas. Na qualidade de experiência psíquica, imagem interna será mesmo, em muitos casos, mais importantes que as imagens das coisas externas. A imagem interna constitui uma unidade e contém um sentido particular, expressão da situação do consciente e do inconsciente, constelados por experiências vividas pelo indivíduo. Dos extratos mais profundos da psique, podem também emergir imagens configuradas em disposições herdadas da psique, imagens arquetípicas, ricas em arcaísmos emotivos, mitológicos, e ativados pela situação presente daquele que visualiza ou as sonha. A psicologia junguiana, em 2024, reconhece na imagem grande importância, bem como nas fantasias e nos delitos. Jung vê nos produtos da função imaginativa do inconsciente autorretratos do que está acontecendo no espaço interno da psique, sem quaisquer disfarces ou velhos, pois é peculiaridade essencial da psique configurar imagens de suas atividades por um processo inerente à sua natureza. A energia psíquica faz-se imagem, transforma-se em imagem. Se nos é difícil entendê-las de imediato, não é por serem máscaras de conteúdos reprimidos, mas por se exprimirem em outra linguagem diferente daquela que consideramos única, a linguagem racional. exprimem-se por meio de símbolos ou de mitologemas, cuja significação desconhecemos, ou melhor, esquecemos. Partindo desse conceito, na tentativa de penetrar no íntimo de seus doentes, Jung sugeria-lhes que pintassem. E se lhe diziam que não sabiam pintar, Jung lhe respondia que não se tratava de reproduzir belas paisagens. Pintar aquilo que vemos diante de nós é uma arte diferente de pintar o que vemos dentro de nós. O que importa é o indivíduo dar forma, mesmo que rudimentar, ao inexprimível pela palavra. imagens carregadas de energia, desejos e impulsos. Somente sobre a forma de imagens, a libido poderá ser aprendida viva, e não esfiapada pelo repuxamento das tentativas racionais. Ou seja, esquecer o pensar aí. A psicologia analítica distingue dois tipos de imagens do inconsciente. Imagens que representam o conteúdo do inconsciente pessoal, emoções e experiências vivenciadas pelo indivíduo, logo, reprimidas, e imagens de caráter impessoal, que se configuram a partir de disposições inatas, inerentes às camadas mais profundas da psique, a sua estrutura básica, inconsciente coletivo, Jung denominou-as de imagens arquetípicas. As imagens arquetípicas tecem os temas míticos, que exprimem, condensam as mais intensas experiências da humanidade. São, no dizer de J. Harrison, as emoções coletivas. As imagens de caráter mitológica, diz Jung, são a linguagem inata da psique em sua estrutura profunda. E aí que estão as raízes de nossa vida psíquica, a fonte de toda imaginação criadora. Então, veja aqui, aí está, ponto nevrológico. Na condição psicótica, fragmenta-se o ego, desorganizam-se as funções de orientação do consciente, caem os diques que mantinham o inconsciente à distância. A psique subterrânea se revela, deixando descoberta a sua estrutura básica e permitindo que se tornem apreensivos seus processos arcaicos de funcionamento. É preciso frisar que o fator patológico não reside nas imagens arquetípicas, mas na dissociação do consciente que perde a possibilidade do controle sobre o inconsciente. A doença está na cisão do ego, incapaz de fazer as erupções do inconsciente. Para Jung, imagem e significação são idênticas para ele. Quando a imagem se configura, também a significação se torna clara. De fato, as imagens arquetípicas não necessitam de interpretação, elas retratam sua própria significação. E diz ainda, as imagens simbólicas com suas múltiplas faces exprimem os processos psíquicos de modo mais claramente que o mais claro dos conceitos. O símbolo não só transmite a visualização dos processos psíquicos, mas também, e isso é importante, a experiência desses processos. Por meio de toda a obra de Jung, encontram-se inúmeras leituras de imagens, sejam de sonhos, visões, desenhos, pinturas, sempre estudadas em série, pois essas imagens são autorrepresentações de transformações energéticas que obedecem a leis específicas e seguem direção definida. Trata-se de tentativas de realizar o processo de individuação que consiste na dialética entre o ego e as imagens do inconsciente. Atravessando várias etapas, integrando opostos, você chegará por meio desse embate, a individuação, o que significa cada um tornar-se o indivíduo que realmente é, em seu rascunho original. Não importam as posições teóricas nem as técnicas utilizadas. Cada um trabalha com o instrumento que prefere, o instrumento mais de acordo com sua natureza. Ninguém tem a ilusão de que essa escolha seja unicamente uma questão racional. é sempre, no fundo, uma preferência subjetiva. A partir dessa introdução sobre o mundo das imagens, citaremos alguns artistas que trouxeram em suas obras o tema da ansiedade. Começamos com Edvard Mank. Mank, um dos principais representantes do expressionismo, nasceu em Lothen, na Noruega, em 12 de dezembro de 1863, 100 anos antes do meu nascimento. Ele era o segundo filho de Christian Mank, um médico militar, e Caterine, uma dona de casa. Ele cresceu em uma grande família que contava com três irmãos e uma irmã. Quando Mank tinha cinco anos, sua mãe faleceu vítima de tuberculose. Em seu auxílio, a tia Karen Bjutz, o Tad, ajudou a suportar a família. Infelizmente, em 1877, Sophie, irmã de Mank, também veio a óbito devido à doença. Aqui está uma foto dele, então, em 1879, ele ingressou no Technical College com a intenção de ser engenheiro. No entanto, no ano seguinte, deixou o curso para concentrar-se na carreira de pintor. Para aprimorar suas habilidades artísticas, ele matriculou-se no Royal School of Art and Design em 1881. Durante sua carreira, ele usou técnicas como pintura, litogravura e chilogravura. Ele foi fortemente influenciada pela arte francesa, particularmente por Paul Gauguin. Em 1885, aproveitou a oportunidade para visitar Paris. Embora tenha vivido grande parte da vida na Alemanha, esse foi o único de seu interesse por estilos artísticos franceses. Uma das figuras mais importantes do expressionismo alemão e europeu. Teve uma vida tumultuada. Sua infância foi marcada por tragédias, problemas com álcool e relações amorosas conturbadas. A arte, produzida por esse artista, demonstra, em algum grau, as lutas pessoais e as preocupações políticas e sociais que o influenciaram. Queremos mais do que uma mera fotografia da natureza. Não queremos pintar quadros bonitos que sejam pendurados nas paredes dos salões. Queremos criar ou pelo menos estabelecer as bases de uma arte que dê algo à humanidade. Uma arte que prenda e envolva. uma arte criada do coração mais íntimo de alguém. Edvard Munch. Ivana, deixa eu te interromper aqui muito rapidinho, assim, não querendo ser surfista, assim, corta onda, mas precisando ser, é porque a gente precisa encerrar às 10 horas e já são 15 para as 10. se você puder, te agradeço. Obrigada. A fama de Munch alcançou o seu alge em 1892 quando a exposição Ferreira em Berlim e Kanzler foi fechada uma semana depois de ter aberto. Seu quadro vampiro foi exposto lá e recebeu fortes críticas do público e dos críticos. No ano seguinte, foi pintado o seu trabalho mais conhecido, que eu acho que é o que todo mundo conhece, o Grito. O artista sofreu de consequências do nazismo e entre os anos de 1930 e 40 suas obras foram retiradas dos museus da Alemanha por ordem do Hitler, que alegou que elas não respeitavam a cultura alemã. Apesar da perseguição política sofrida em sua vida, desenvolveu problemas de vista que o impediram de pintar. E com 81 anos de idade ele faleceu na Noruega. Ele enfrentou, eu vou tentar dar uma resumida, ele enfrentou vários problemas pessoais e ele traz esse quadro em 1894 que o nome é a ansiedade. Famoso quadro, hoje pertence ao Museu Manque, representação do movimento expressionista. Ele foi feito logo depois do Grito, na mesma composição, no mesmo local, no CAS, e ele traz a relação do coletivo nesse quadro da ansiedade. O grito é uma forma individual. Então, esse, pode passar, esse é o quadro da ansiedade. Então, lembra muito o anterior que era o grito, né? Pode passar. Aí, a maioria das obras dele eram referidas como simbolismo. Então, ele era um pintor simbolista também. Pode passar, senão não vai dar tempo. Sem ansiedade, ele dizia, eu teria sido um navio sem leme. O grito foi a sua obra mais famosa. Ele simboliza o sentimento de angústia do ser humano e, segundo a análise realizada pelo site Cultura Genial, é uma das pinturas mais populares de todos os tempos, que revela várias características do pintor, né? A força expressiva das linhas, a redução das formas e o valor simbólico da cor. Pode passar. Esse é o quadro conhecido o grito. Então, veja que é no mesmo local, na mesma ponte que ele fez a ansiedade. Pode passar. O mais poderoso dos quadros, representando a ansiedade e o desespero, é, sem dúvida, o grito. De 1893, foi um ano antes da ansiedade. Então, aqui o isolamento é total. Pode passar, porque eu quero, senão eu não consigo passar a outra parte, né? Depois vocês podem ver um pouco mais sobre isso, né? Quero que você passe para a gente entrar. Peraí, volto um pouquinho. Aqui, o conceito de ansiedade de Paul Tillich, que eu vou falar agora. Então, segundo Tillich, Deus como ser é o modelo da autoafirmação de cada ser finito e a fonte de coragem do ser. Isso porque todo indivíduo precisa enfrentar a proximidade e realização inexorável do não ser. E aqui entra o tema da ansiedade. Ansiedade e medo têm a mesma raiz ontológica, mas não são exatamente a mesma coisa. O medo tem sempre um objeto definido que pode ser enfrentado sobre o qual se pode agir e com o qual se pode interagir. O amor pode dominar o medo, mas no caso da ansiedade isso não é possível porque ela não tem objeto. Pelo contrário, seu objeto é a negação de todo objeto. A ansiedade é despertada sempre que percebemos nossa incapacidade de resolver a ameaça de certa situação, ao nos levar a compreender que a sombra do não ser não pode ser afastada por nada que possamos fazer. Assim, a ansiedade está diretamente relacionada à consciência da finitude. O choque ontológico que é o choque do reconhecimento da própria finitude e contingência, o choque da possibilidade de não ser é o nascedouro da ansiedade primordial que se torna a ansiedade existencial e insolúvel. Essa ansiedade não pode ser curada por nenhuma forma de terapia porque é ontológica. Por isso mesmo ela tem um valor religioso fundamental. É nada menos que o lado subjetivo da tensão entre ser e não ser, revelando a presença do próprio incondicionado. A ansiedade aparece de três formas distinguidas, como a ansiedade do destino e da morte, a ansiedade do vazio, da ausência de sentido e da dúvida e a ansiedade da culpa e da condenação moral no uso da liberdade. Essas três formas estão intimamente relacionadas, mas sua proporção pode variar conforme a pessoa, a sociedade e o período histórico. Por isso que eu quis trazer as obras dos artistas. Pode passar. Tílis abre uma janela para penetrarmos com mais segurança em sua interpretação nas manifestações do mal na arte. Essas manifestações, como vimos, podem variar bastante. Há manifestação do demônico na tentação, na qual, via de regra, ele vem oculto na beleza e na harmonia. Esse seria o caso, inclusive, da parte da pintura naturalista dos períodos das luzes. Mas há aquela manifestação demoníaca que nos interessa, a ansiedade. A ansiedade existencial é, em Tílis, uma consciência da aproximação do demônico. Mas, na arte, ela se torna uma forma de revelação da dimensão de profundidade e da crise espiritual que o indivíduo e a sociedade experimentam. Essa revelação pode acompanhar o desdobramento dos fatos, que entra um pouco no que o Tito falou anteriormente nos complexos culturais também. Professor Ivana, tenho que parar, né? Mais dois minutinhos, só para a senhora poder fechar, porque a gente precisa fazer o sorteio ainda. Tá, ok. Então, você passe e passe... E tem perguntas. Você passe os slides e aqui eu vou mostrar só as imagens, então. Esse é um quadro, é um quadro que retrata a ansiedade da puberdade. Pode passar. Então, outros artistas, né? Otto Gültenfrunden, ele traz uma escultura sobre a ansiedade. Pode passar, vocês vão ver as imagens. Tá aí a escultura da ansiedade. Esse também era um artista austríaco, surdo e mudo. São artistas mais contemporâneos. trabalhos de muita força. Essa é uma artista sul-africana que traz sobre a solidão da mulher. E a potência da mulher negra, né? Essa aqui é um artista também que traz sobre a ansiedade do sujeito que está ligada aos retratos de George Kondo, que pintam o grotesco, o medo, o desassossego e o isolamento em si. Pode passar. Essa aqui é uma artista, um artista carioca. Pode passar. Essa aqui é uma obra que o, é um artista que o Freud gostava muito. que você, só volto um pouquinho, só para eu dar o nome daquele artista. Volto mais um, mais um. Aqui, artista favorito de Freud, Schiele levou as suas obras muitas referências sobre a solidão. Foi um tema crucial para o desenvolvimento de seus trabalhos. Está ligado a uma dor interna e uma sensibilidade categórica do indivíduo. Pode passar agora. Então, é o próximo que é esse artista. Pode passar. Aí, Tracy. Pode passar. É esse aqui. Pode ir passando agora. Abdeb é um libanês. Rashid. Traz uma tensão na pintura, né? Paula Rê é uma portuguesa. Esse aqui é de Alfredo Cubim, que traz a obra Ansiedade. É isso, né? Tive que fazer a jato de cometa, mas quem sabe em algum momento eu explico. Ivana, a jato de cometa ou não foi muito bom. As imagens, elas têm uma potência de expressão que elas falam por si só, né? Acho que essa é a premissa do trabalho com a imagem. É um tema muito complexo, né? Tem muita coisa. Então, é difícil, né? Você enxugar que... Sim, sim. É complexo. Sim. Mas deu para vocês perceberem que muitos artistas, né? representam a ansiedade como um sentimento muito forte dentro de si, né? E essa relação do sentimento de dentro, que foi o que eu quis mostrar antes com as referências do mundo das imagens que a doutora Nisi traz, traz também o que a gente está vivendo, né? Veja, mesmo 100 anos antes, nós estamos novamente em um conflito pós-pandemia, guerras, conflitos, né? Então, isso cria esse sentimento. Não tem como não retratar, né? Sim, sim. Quando eu estava dando aula, eu dei aula na Tuiuti, um dos trabalhos que eu fiz para os meus alunos, eu dava aula para o quinto e sétimo período de psicologia analítica. Eu pedi para eles retratarem o sentimento da pandemia. Eu tenho mais de 300 imagens que eles fizeram, porque foi ao invés de eu pedir um trabalho escrito, pedi para eles pintarem ou escolherem alguma coisa, uma expressão criativa. E aí eu fiz um filme disso. Poderíamos fazer isso, né, Ivana, numa próxima. O que você acha? É, eu posso mostrar o filme deles, né? Eu acho que seria muito interessante. E aí eu tenho... Foi no primeiro ano da pandemia, né, no final do primeiro ano, quando as pessoas ainda estavam enclausuradas. Então, eu fiz um artigo com um professor da Federal, que eu fiz uma disciplina isolada no Departamento de Educação, que eu falei sobre esse sentimento da pandemia. Então, é bem... É muito bom a gente poder conhecer esse trabalho, Ivana. É bem interessante de ver as imagens que foram trazidas, né, naquele momento da pandemia, né? É bacana isso que você está falando, Ivana, porque a professora, é minha supervisora, né, Vera Macedo, daqui do Instituto do Rio de Janeiro, ela vai lançar agora no dia 29, na... Eu não me lembro o nome da... Qual livraria do Rio que vai ser. É um livro que ela fez sobre os sonhos na pandemia. Ah, interessante. Ela recolheu sonhos durante a pandemia e fez um compilado e aí organizou um livro. Essas imagens eram alunos do sétimo período. Então, a maior parte dos alunos tinham entre o que? 23, 24, os mais velhos, talvez, né? Mas é interessante de ver como as pessoas jovens sentiam, né? Aquela angústia, aquela ansiedade da clausura, né? É, angústia, ansiedade, medo, não são privilégios de ninguém, né? Todos nós temos. Ah, sim. E é inerente, né? A gente lida com isso o tempo todo. É, e se você não criar a ansiedade, né? Como é que você vai descobrir o momento de parar, né? Sim, sim. O Neymar do Grosso, ele... Ele está com 80 anos agora, né? Se você perguntar para ele se ele tem medo de ir para o palco da ansiedade, ele afirma categoricamente, claro, se eu não tiver ansiedade eu não consigo trabalhar, eu não consigo performar no palco. É aquilo que está ali naquele início que eu falei do mundo das imagens, né? Que o Jung traz. A grande questão é você tentar ver aonde a doença começa é com a dissociação do ego, né? Então, é quando você está disfuncional, né? Isso. Aí, mas aí há uma fórmula mágica. Só um minutinho, gente, que a Sil vai passar o sorteio, tá? Vai, Sil. Quais são os livros mesmo, Liane, por favor? Então, olha, o primeiro que vai ser sorteado agora, Ivana, obrigada. Imagina, obrigada a você. Uma visão Jungiana da terapia familiar sistêmica. Esse é o primeiro livro de hoje. Gente, eu vou colocar aqui na extensão do Google Meet para fazer o sorteio. Esse é o primeiro, né, Liane? Isso, esse é o primeiro. Serão três. Provavelmente vai dar aquela tela infinita a hora que você colocar. Eu acho que é melhor você fazer e falar para a gente ou filmar com o seu celular. Eu tentei acessar aqui com o meu celular, mas eu não consegui, mas quem ganhou aqui foi a Luana Chaves Oliveira. Luana, levanta a mãozinha para a gente saber quem é. Ela acabou de escrever aqui. Está ótimo. Está bom, Luana. Ó a sincronicidade. Tem mais alguém? Mais dois. Tem, tem mais dois. O próximo agora vai ser Jung e uma revisão feminista. Esse está saído do forno. Ah, eu queria ganhar. O Eduardo está no seto e todos. o Eduardo está aí? Eduardo levanta a mãozinha. Já levantou ali. Já está ali. E o terceiro livro agora, Abandonar o Papel de Vítima. Deixa eu ver. O livro da Verena Cássio também é bem recente. Arlete Mendes Rosa. Arlete, está aí? Arlete? Levanta a mãozinha, Arlete, que aí a gente te localiza. Não está? Ou então escreve no chat. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Ela está aqui, sim. pelo menos está aparecendo aqui dos participantes. Então, ok. Então, nós temos essas três pessoas. Gente, é difícil a gente fechar isso, né? É muito difícil, sabe? Porque foram quatro dias muito intensos, de muito conhecimento. A gente queria ter feito um resumão desses quatro dias, mas acabamos nos atropelando com os nossos horários. Então, foi uma pena. A gente não vai poder fazer perguntas também, que eu sei que tem perguntas aqui. O que a gente pode fazer é passar para os palestrantes, pedir para que eles escrevam as respostas e a gente colocar tudo isso no grupo que vocês fazem parte. Eu acho que isso é uma forma de a gente poder dar algumas respostas das perguntas que a gente tem. E quem ganhou, a Liane está colocando aqui, as pessoas que ganharam, por favor, entrem em contato com a Liane, coloquem o seu endereço completo, seu nome completo, cidade, tudo direitinho, celular também, para que a Liane possa entregar para vozes e ela vai mandar para a casa de vocês. Eu coloquei meu telefone aí no chat, mas lá no grupo da Maratona também tem. Me manda um oizinho que aí eu pego os dados com vocês. Gente, só tenho a agradecer todos esses palestrantes maravilhosos, essa equipe maravilhosa de apoio, a Sil, a Bia, a Nívia, a Liane, a Dani, o Leandro, o Emanuel, a Icaraí, a Cate, olha, gente, é uma equipe incrível, são todos voluntários do Instituto de Olhas Canas, a maioria foram alunos do Instituto, a Ju, a Ju, né, que está hoje com a gente. Então, assim, nós só temos a agradecer essa equipe maravilhosa e agradecer a vocês, porque sem vocês esse evento também não seria possível, né? nós vamos colocar uma enquete no grupo também, para saber como é, o que que vocês acharam, para vocês poderem nos dar um feedback sobre esses quatro dias ou sobre as palestras que assistiram, e se vocês tiverem temas de interesse também, por favor, nessa enquete vocês vão ter um espaço para poder falar sobre isso. E eu sei, eu posso falar, é muita gratidão, acho que foi muito aprendizado, né, meninas? Nossa, aprendemos muito, 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 eu acho que a gente sai transformado de tudo isso que a gente viveu nesses quatro dias. Eu vou deixar para a Liane e a Dani falar um pouquinho, e aí a gente fecha. Pegando a ideia da maratona, né, que são 42 quilômetros, eu acho que a gente fez aqui umas 42 mil horas de conversas, de reflexões, de pensamentos, de encontros, desencontros, ansiedades, angústias, mas acho que muito ganho pessoal também. É, assim, em meu nome, acho que em nome de toda a equipe, todo o pessoal do Instituto, a gente agradece imensamente a participação de todos, como a Magda falou, todos os voluntários, todos nós que trabalhamos ou participamos de alguma forma, professores ou não professores do Instituto, convidados, todos voluntariamente. Então, isso, essa doação de tempo, de trabalho, de conhecimento, é, assim, eu acho que é de um engrandecimento enorme para a alma da gente, né, já que nós somos fazedores de alma. Posso fazer uma colocação? Claro. É, rapidinho. É, quem está aqui ainda, né, que eu vejo que tem 34 pessoas, aproveitem e façam uma imagem da ansiedade. E ponham no grupo. Boa ideia. Boa ideia. Quero ver aí vocês representando como que é a ansiedade ou o que vocês viveram na maratona, e colocando lá as suas expressões criativas. Eu fico com a sensação da ticelada. muito inscritos. Isso, faz uma representação simbólica, né, do que vocês sentiram aí. Ou o que é a ansiedade para vocês. Pode ser uma foto? Bora! Pode ser também, Silvia. Bora, Silvia. Dani, você quer falar? Então, lembrando que a próxima maratona é em agosto, né, a gente está abrindo também inscrição para o pessoal que se candidatar à seleção de bolsas de estudos para o próximo curso. seleção abre agora dia 1º, né, vai até dia 15, se não me engano, mas dá uma olhada no Instagram, no site do Instituto para acompanhar. E no próprio grupo, né, porque está lá no grupo também. O edital está lá. O edital está lá. E também temos, nós vamos ter dia 22, gente, o curso de crianças e adolescentes também oferecido pelo Instituto. Esse aí não é gratuito, ele tem um custo, mas são, eu vou estar lá também, mas tem excelentes profissionais, umas três pessoas incríveis que vão estar lá junto. Perfeito. Gente, muito obrigada a todos que participaram, ouvintes, palestrantes, né, obrigado pela parceria, Liane, Magda, a Sil, está sempre aí, ajuda também, né, tem a, como a Magda falou, a Nívia, quem mais, a Emanuel, tô esquecendo de, a Cate, a Cate, tem o, tá faltando um, a Bia, já foi, a Bia, é o que fez a parte de divulgação também. É o Emanuel Leandro, né? Isso, Leandro, Leandro, esqueci do Leandro. Então, é isso, gente, muito obrigada mesmo a todos, 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 né, por aí, é isso. Tchau, gente. Gente, olha, perguntaram aqui, onde a gente vai colocar...